Comissão de Saúde da Assembleia, deputado Carlos Pimenta, também o deputado Gil Pereira, presidente da Comissão de Energias Renováveis da Assembleia Legislativa. Portanto, com o número de coro, declaro aberta a nona reunião extraordinária da Comissão Extraordinária Proferrovias Mineiras da segunda sessão legislativa ordinaria da 19ª legislatura. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a debater os impactos e as oportunidades promovidas pelo Decreto Federal nº 10.161, de 2019, que regulamenta a alienação ou a disposição dos bens móveis ferroviários inservíveis do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, DENIT, e a receber e discutir proposições da comissão sobre a mesa correspondência de Daniela de Rezende Junqueira Belo, gerente-geral de Regulação e Relações Cionais Minas Gerais, da MRS. Ela responde ao primeiro secretário da Assembleia Legislativa, o deputado Tadeu Martins Leite. Senhor primeiro secretário, reportamos ao ofício em destaque na qual a Assembleia Legislativa de Minas Gerais encaminha a MRS Logística e convite para participar por solicitação da Comissão Extraordinária Proferrovias da audiência pública, que se realizará no dia 15 de outubro, às 9 horas, com a finalidade de debater os impactos e as oportunidades promovidos pelo Decreto Federal nº 10.161 de 2019, que regulamenta a alienação ou a disposição dos bens móveis ferroviários inservíveis do DENIT. Em face de compromissos inadiáveis, os representantes da MRS, infelizmente, não poderão participar da supra-mencionada à audiência pública. Porém, é importante destacar que o próprio Decreto Federal nº 10.161 de 2019 estabelece competência à NTT e ao DENIT para regulamentar tais procedimentos e, portanto, seus representantes no presente evento certamente apresentarão os esclarecimentos à Comissão Extraordinária Proferrovias. Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e consideração e colocamos-nos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais sobre o assunto. Nós tínhamos convidado a VLI também. Não se manifestou a VLI. Queria compartilhar com os deputados que é alguma coisa que médico e outros entendem, e ex-jogador de futebol também. Quando você tem uma estratégia ou uma tática, eles treinaram, as empresas treinaram para não vir. Essa é a verdade. Apesar de sabermos, e temos a representação do DENIT, o doutor Ariston, como sempre, muito atento às questões com Minas Gerais, quero agradecê-lo, mas era importante a presença das empresas. Elas detêm uma grande estrutura ferroviária do Estado hoje, não estão utilizando muito desse patrimônio, que pertence à população brasileira, e treinaram para não comparecer, infelizmente. Com todo carinho que eu tenho as empresas, mas foi um treinamento bem em cima da hora para não estarem aqui. Se querem prestar esse crescimento sobre os bens, poderiam estar aqui para falar sobre eles. eu creio que, de alguma forma, é até impossível para o doutor Ariston e para o próprio DENIT ter conhecimento de todos esses imóveis, esses bens móveis. Pronto, então, nós tínhamos aqui, estamos com a lista dos convidados, doutor Ariston Aires Rodrigues, coordenador geral do patrimônio ferroviário do DENIT, está presente. O André Luiz Tenuta Azevedo, da Frente Ferroviária, diretor da ONG TREM, presente também. A superintendente ferroviária do Estado de Unes Gerais, doutora Vânia Silveira de Pádoa Cardoso, presente. E Jamafra, também está? Está online também, Jamafra dos Reis, superintendente substituto da Superintendência de Transportes Ferroviários da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, representando o doutor Marcelo Vinô Prado, diretor-geral em exercício. Estavam convidados o doutor Carrato, Sérgio Henrique Carrato, da MRS Logística, Luiz Gustavo Bambim, diretor de Relações Institucionais da MRS Logística, José Geraldo Azevedo, gerente-geral de Relações Institucionais da VLI, todos confirmados com a Assembleia Legislativa. Deve ter tido um treinamento ontem para não comparecer, não é? Assembleia Legislativa, os deputados aqui, todos muito atentos a esses treinamentos e essas jogadas, representando a população de Minas Gerais. Queria dizer que nós não aceitamos, não é? Nós queremos, tem um esforço. O deputado Gustavo Mitre, vice-presidente dessa comissão, se deslocou do sul de Minas, praticamente. O deputado Carlos Pimenta se deslocou de Montes Claros, claro que ele queria a presença da VLI aqui, que é a empresa que atravessa Montes Claros e o norte de Minas. Imagine, ele queria, inclusive, mais informações como presidente da Comissão Especial da PEC 43 e o deputado Gustavo Mitre, relator escolhido pelo presidente, deputado Carlos Pimenta, ou de se deslocar do interior de Minas para estar aqui. E eu queria protestar em face da ausência das empresas aqui, lamentavelmente. Passa a terceira fase. Está conosco também o deputado Gustavo Santana, sempre presente o deputado Gustavo Santana, interessado, especialmente na Bahia Minas, a região lá do Mucuri. O deputado Gustavo Santana está me marcando em cima, em relação àquele trecho que interessa muito a ele, do Jequitionha e do Mucuri, está acompanhando essa reunião também. Passa a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, especialmente a emenda Constituição Federal nº 107, de 2020, recomendo aos convidados e participantes de reuniões e eventos de qualquer natureza promovidos por essa Casa, que evitem seus pronunciamentos, abordagens de temas eleitorais, ou que caracterizem pedido de votos. A presidência já registrou e agradece a presença, de forma remota, dos convidados. Na qualidade com o autor do requerimento de origem a essa audiência, eu logo passarei a fazer minhas considerações, mas queria indagar da deputada Marília Campos, autora desse requerimento, se ela deseja encaminhar essa audiência e o seu requerimento. Abra o seu microfone, por favor, deputada Marília, seja muito bem-vinda. Bom dia, presidente. Não pode... Eu deixo para fazer uso da palavra no momento posterior. Obrigada. Muito obrigado, deputada Marília Campos. Eu queria rapidamente agradecer o apoio da Assembleia Legislativa, com toda a estrutura da Assembleia. A Assembleia Legislativa está levando esse assunto a sério. Grandes cabeças da Assembleia Legislativa estão totalmente envolvidas neste tema. O presidente Agostinho Patrus tem dado todo o apoio ao trabalho desta comissão e, para além do trabalho desta comissão, também, unindo parlamentares de todo o Estado, eu desconheço um parlamentar, uma parlamentar, que não se interesse por este tema. Esse é o tema de Minas Gerais. É o tema que não pertence a uma deputada ou um deputado, pertence à população de Minas Gerais. Por isso que, muitas vezes, nós sentimos, assim, uma indignação, quando não temos a atenção, porque aqui está a representação da população de Minas Gerais. Toda essa estrutura montada, que a TV Assembleia é transmitindo para mais de 300 municípios, essa audiência, os deputados se deslocam, esse nosso Estado imenso, é para algo fundamental, importante. Nós não aceitamos mais a perda ferroviária do Estado de Minas Gerais. O deputado Carlos Pimenta está aqui, sonhando com uma transformação em Montes Claros, à volta daquilo que foi perdido. Eu me lembro, a gente estava no início da nossa carreira na Assembleia Legislativa, quando pararam o trem de passageiros que vinha do norte de Minas. O deputado Carlos Pimenta, ele veio pelas madrugadas, batendo o volante aí, são 500 quilômetros que ele vem pela rodovia, e ele já teve um trem noturno. Ele poderia perfeitamente vir de Montes Claros dormindo e se apresentar no outro dia aqui para trabalhar. Nós perdemos tudo isso. Nós não aceitamos mais. Nós vamos trabalhar firme nesse tema. O deputado Carlos Pimenta, mesmo com o trabalho da Comissão de Saúde, que é imenso o trabalho da Comissão de Saúde, ele ainda preside a Comissão Especial, porque interessa para ele a retomada ferroviária e os trechos que estão sendo abandonados, que eles sejam utilizados por consórcios, por empresas, por associações de memória ferroviária, isso, né? O deputado Gustavo Mitre também se deslocou, por isso, a região dele clama. Nesse momento, há um grande sonho de um terminal de cargas, de Varginha, utilizar a ferrovia. Portanto, nós levamos isso muito a sério. O Azevedo, da VLI, está pedindo o link para participar. Que bom! Queria, com muito respeito, nós queremos a participação das empresas. Elas operam dentro do Estado de Minas Gerais, aqui é o poder legislativo do Estado de Minas Gerais, e nós, não em meu nome, em nome do deputado Gustavo Amir, deputado Carlos Pimenta, em nome do povo de Minas Gerais, nós exigimos respeito. Nós queremos saber onde estão esses bens que pertencem à população de Minas Gerais e do Brasil. Então, é essa a expectativa. Ontem, assumir com as deputadas e com os deputados, que cada uma das deputadas e cada um dos deputados teria a relação, o catálogo de todos os bens ferroviários do Estado de Minas Gerais. Portanto, é muito importante essa audiência de hoje. Queria saudar a presença da jovem deputada Andréa de Jesus, também nessa audiência, interessada nesse tema tão importante para a população de Minas Gerais. Seja muito bem-vinda à Comissão de Ferrovias do Estado de Minas Gerais, caríssima deputada Andréa de Jesus. Nós vamos iniciar, então, e queria agradecer muito a disponibilidade do doutor Ariston. Ele está presente, não é? E nós queríamos, então, inicialmente, passar a palavra ao doutor Ariston para que ele trate desse tema importante a partir do Decreto Federal 10.161 e a possibilidade da disposição dos bens. Lembrando ao doutor Ariston o sonho de Minas Gerais, não é? Teve um momento em que muitos trechos e mesmo bens do patrimônio ferroviário foram doados para prefeituras e, de alguma forma, interromperam os trechos ferroviários que existiam anteriormente, seccionando o trecho, a linha. E, portanto, para nós é muito importante esse trabalho junto com o DENIT. Minas Gerais, agora, doutor Ariston, tem superintendência ferroviária, tem estrutura ferroviária, não é? Eu queria agradecer a atenção que o senhor tem dado ao nosso superintendente ferroviário, doutora Vânia, e também a esta comissão. Muito obrigado. O senhor tem a palavra. Doutor Ariston, o senhor tem uma apresentação e nós estamos preparando para que ela esteja em condições para o senhor fazer esta apresentação. Mas o senhor tem a palavra. Ok, bom dia. Deputado, eu estava esperando aqui liberar o meu áudio. Então, primeiramente, agradecer o convite desse trabalho maravilhoso que a Comissão Parlamentar Pró-Ferrovia está fazendo, junto aqui com todas as entidades em Minas Gerais. Queria agradecer também a todos os deputados, não vou citar nomes porque eu posso esquecer de alguém, citar também a pessoa do GEAMAFRA, da NTT, que também é um parceiro nosso aqui do DENIT, o André Tenuta, da ONG TREM. Então, assim, o DENIT, depois do advento da lei, que instituiu a transferência dos bens às concessionárias, depois veio o próprio decreto 10.161, que regulamentou a lei. E o DENIT, com isso, publicou a Instrução Normativa número 15, de 2020, buscando a destinação desses bens, a alienação. Ou seja, o DENIT tem uma carga de passivos deixada pela Rede Ferroviária Federal muito grande. Então, com isso, a gente vem trabalhando desde então, desde 2012, que eu estou aqui no patrimônio, buscando melhorar os procedimentos de destinação, sempre buscando o apoio das prefeituras municipais, das entidades de preservação ferroviária, no intuito de estabelecer os procedimentos que visem facilitar e agilizar essa destinação. Então, de um tempo para cá, desde que eu entrei aqui na coordenação geral de patrimônio, que eu assumi a coordenação, a gente vem buscando também aumentar essa facilidade de destinação com esses procedimentos. Então, hoje, o DENIT, o que a gente fez desde então? A gente buscou todos os termos de transferências que a rede transferiu para o DENIT, esses bens móveis, não operacionais. Então, a gente, por estado, a gente separou todos esses termos, não são poucos termos, deu um trabalho muito grande, a gente teve mais de um ano fazendo esse trabalho, com a equipe pequena, reduzida. Então, para o senhor ter um exemplo, o estado de Minas Gerais, ele tem 113 termos de transferências. Eu vou colocar aqui a apresentação, vocês vão ter ideia desses termos. Então, esses termos de transferências, eles têm a localização, pelo menos original, de onde estavam esses bens. Pode ser que um ou outro tenha sido movimentado, por conta de alguma necessidade da própria concessionária, ou então possa ter sido furtado também, porque são bens que estão aí há quase 20 anos sem utilização. Então, o DENIT 2007 começou a receber esses bens, o inventário da Refesa, ele acabou agora em 2019, com o encerramento da inventariança. Então, a gente tem buscado essa parceria junto com as ONGs, com as OSCIP, só tem conhecimento, com a própria Secretaria de Infraestrutura, a pessoa da doutora Vânia, que é colega nossa do DENIT também. Então, a gente sempre que tem algum bem sendo solicitado, a gente sempre tem aí um procedimento de apresentação de projeto de uso, de preservação. A gente consulta hoje a própria Secretaria de Infraestrutura Ferroviária de Minas Gerais, para juntos a gente ter em mente o que é melhor para o estado de Minas Gerais. O que é melhor para o DENIT? Nessa preservação. Claro que a gente tem também que colocar à frente que muitos desses pedidos, desde lá de 2008 para cá, 2007, eram aprovados pelo DENIT e os bens nunca foram retirados. Então, hoje a gente tem aí uma necessidade iminente de retirada desses bens de onde eles estão. a exemplo se dá aí do orto, que atrapalha um pouco a operação ferroviária das próprias concessionárias. A gente tem que buscar aí uma outra alternativa, não falo só do orto, mas de outros pátios também espalhados por Minas Gerais. É claro que as OSCIPs não têm essas localidades disponíveis, a gente tem que encontrar uma forma conjunta de encontrar essa solução. Então, assim, o DENIT com a instrução normativa, a ideia era o quê? Que as concessionárias pudessem fazer essa alienação dos bens operacionais e com isso também poder fazer as alienações dos bens não operacionais. Mas os bens não operacionais, o DENIT, ele tem feito o quê? Reuniões constantes, inclusive, antes de ontem, eu tive uma reunião com os representantes, que a gente chama de pontos focais nos estados do DENIT, justamente para orientar, criar comissões de servidores do DENIT, de forma a gente aprovar um plano de trabalho da concessionária. Então, primeiramente, a gente não vai abrir mão de uma alienação por meio de leilão. O primeiro ponto é o quê? É o chamamento público. Esse chamamento público, ele vai estar aberto a todas as entidades de preservação, entidades de trem de turismo, entidades de trem de passageiro. Então, a ideia do DENIT é essa, é a preservação. Claro que, o que sobrar, a gente vai poder alienar. Está certo? Então, essa é uma orientação da diretoria geral do DENIT, da diretoria de infraestrutura ferroviária do DENIT, da pessoa do Marcelo Chagas, nosso diretor. Então, é isso que a gente tem foco. É justamente essa destinação, primeiramente, para essas entidades. Mas, sempre colocando que a gente tem um tempo. A gente não pode ficar, novamente, aguardando que esses bens fiquem estacionados por mais de uma década, por mais de ano. Porque o tempo... Assim, vocês têm aí também esse plano ferroviário, estratégico ferroviário, o PEF de Minas Gerais, que a gente tem participado também das audiências. é um plano estratégico muito bom. Eu tenho colocado isso também para as outras entidades de outros estados que eu venho participar. Tenho elogiado o PEF para o estado do Rio de Janeiro, São Paulo, que a gente vem comunicando também sobre essa situação. Tenho colocado também até o contato da Frente Parlamentar, o contato do CEINFRA, que tem sido feito com apoio também da Fundação Dom Cabral. Então, assim, a gente já tem notícia da Funarte, do Rio de Janeiro, que a gente teve uma reunião com eles e apresentamos também para eles essa iniciativa do governo do gol de Minas Gerais com relação a esse incentivo. Então, a gente sabe que Rio de Janeiro também está se movimentando também, entendeu? Então, com relação aos bens de Minas Gerais, a gente já tem isso mapeado, os bens não operacionais. Existe um sistema do DENIT chamado XFAR, que a gente tem isso também em sistema. Se quiser o acesso, a gente abre um login, uma senha de acesso, mas também a gente tem isso de forma aberta também no Sistema Eletrônico da Informação, o CEI, que a gente teve todo um trabalho, todos os termos de transferência, eles estão digitalizados, inclusive na semana passada, aliás, não, foi três dias atrás, eu também passei isso para a Vânia, para ela ter acesso como usuária externa, ela pode ter acesso pelo CEINFRA, ela inclusive já me falou, me mandou uma mensagem hoje aqui, foi ontem, não me lembro, de que tem que entregar os documentos de protocolo, isso no, na área mais próxima do DENIT, na verdade, em função da pandemia, o DENIT abriu uma exceção, isso pode ser feito via e-mail, protocolo.denit, arroba, desculpa, protocolo.terro, arroba, denit.gov.br, né, depois a gente passa aí com mais detalhes para vocês, né, isso aí é uma situação, eu acho que uma semana vocês vão ter acesso a esse processo nosso aqui, tá, deputado, então assim, tudo que tem no estado de Minas Gerais, não operacional, ele está disponível nesse processo, né, lá tem a localidade de cada bem, tem o número do, número de bem patrimonial, às vezes, pode não ter o número de bem patrimonial, mas tem a descrição desse bem, se é uma locomotiva, se é um vagão, se é um carro de passageiro, se é uma litorina, se é um equipamento de oficina, e lá tem a localização de onde foi feito esse inventário. Provavelmente, um ou outro deve ter sido deslocado ou furtado mesmo, né, em função do tempo e a falta de vigilância, mas o grosso está aí nesse processo, tá, e está disponível para quem quer ter acesso a ele, para pedir para o DENIT, a ideia do DENIT é justamente essa, é ceder primeiramente para a preservação, para os projetos que estão em andamento aí no estado de Minas Gerais, né, que a gente todo o tempo aprovou desde o início, né, e, e assim, e elogia para todo o Brasil, ok? Então, era isso que eu tinha que falar, depois que puder apresentar, colocar a apresentação disponível, a gente continua. Muito obrigado, doutor Ariston, é interessante, né, quando nós falamos em, nesse patrimônio, e falamos muitas vezes que é inservível, e eu me lembro muito de uma visita à Ipatinga, André, André Tenuta me recebeu lá, na linha de trem que eles construíram dentro do Parque Ipanema, estava o Zé Mauro também, e puxa os vagões numa locomotiva que eles compraram num canavial. Então, muitas vezes, quando nós ouvimos, deputado Caso Pimenta, bens inservíveis, é mais ou menos, né, porque esse povo aí, esses engenheiros aí aposentados, eles pegam uma locomotiva dessa e fazem uma festa com ela. Lembrar o doutor Ariston também, na região do nosso querido vice-presidente dessa comissão, e relator da PEC 43, deputado Gustavo Mitre, nós temos na região em bom sucesso, 100 locomotivas, mais ou menos, no trecho, não é? Está lá, está lá encostada. E aí, o que acontece não é roubo da locomotiva, é difícil carregar uma locomotiva, mas os bens dentro da locomotiva, partes da locomotiva, são todos retirados, algo assim, triste de se ver com o patrimônio. e é interessante que o logo que está lá é Rede Ferroviária Federal e não está próximo da estação que está preservada, a estação de bom sucesso, mas está longe, assim, da estação, numa linha afastada. Além das locomotivas, temos aqueles vagões, tanque, de transportar combustível, também estão lá abandonados, portanto, esse é um tema muito importante. Já pedi, doutor Gustavo, nosso consultor, essa comissão, falo pelo deputado Gustavo Mito, porque eu o conheço, nós queremos que cada deputado, cada deputado tenha a relação de todos esses bens que estão no estado de Minas Gerais hoje. Ao final, quando nós abrirmos o debate, inclusive, eu vou querer saber do doutor Ariston se o acerto no início, a nossa Vânia era também da rede ferroviária, se não tinha que fazer a manutenção desses bens, se era para deixá-los assim mesmo, não é? E, ou esse pensamento de cortar as locomotivas e fazer delas sucatas, enquanto as cicatrizes estão abertas no estado de Minas Gerais, não fecham por causa do abandono de trechos tão históricos e importantes. Vamos, nós temos já a... Ah, está bem. Então, nós vamos ouvir agora, está ligado conosco, o doutor Jean Mafra dos Reis, superintendente de transporte ferroviário da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT. Muito obrigado pela presença, doutor Jean. Muito obrigado, muito bem-vindo à Comissão de Ferrovias da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. O senhor tem a palavra. Bom dia a todos. Obrigarei, deputado João Leite, pelo convite. represento aqui o doutor Marcelo Vinot da Agência Nacional de Transportes Terrestres, no qual cumprimento os demais deputados e integrantes dessa comissão, bem como o colega Ariston do DENIT, que vem atuando com a gente de forma muito diligente nesse processo que envolve a questão da reglamentação do processo de desfazimento dos bens e a forma como vai ser feita a evolução desse processo. Rapidamente, só para poder colocar todos na mesma página, só para complementar um pouco ali a palavra do próprio Ariston, a previsão desse desfazimento dos bens das concessões, que seria basicamente o previsto na própria lei 13.448, de 2017, na qual no artigo da lei previu-se a extinção do contrato de arrendamento das concessões que têm arrendamento, que são aquelas concessões oriundas da rede ferroviária federal, quando foi desestatizado na década de 90, então, essa lei 13.448 permitiu a extinção do arrendamento, permitiu que esses contratos viessem a ser extintos e a regulamentação desse artigo da lei se deu pelo decreto 10.161 de 2019, na qual estabeleceu de que forma essa extinção do arrendamento se dará e as consequências dessa extinção do arrendamento. Então, de uma forma bem geral, só para poder explicar o processo para os senhores, a partir do decreto 10.161 que regulamentou a lei, o DENIT e a agência, juntamente com as concessionárias que têm contrato de arrendamento, é importante sempre ressaltar isso, são aquelas que apenas têm os contratos de arrendamento porque há concessões que não há contratos de arrendamento porque elas não têm como origem a rede ferroviária, essas concessões com arrendamento é a partir do decreto e da lei e também a partir da própria portaria que o DENIT reglamentou a matéria, que é essa instituição normativa, melhor dizer, número 15, está em curso um processo que envolve tanto a agência quanto a ANTT visando a extinção desses contatos de arrendamento e como consequência dessa extinção os bens móveis e os bens imóveis vão ter tratamentos distintos em função do que o decreto e a lei prevêem. E em linhas gerais, pelo decreto e pela lei os bens móveis eles serão levantados a partir das bases de informações tanto da agência quanto do DENIT para cada uma das concessionárias separadamente cada processo está sendo instaurado nesse sentido de forma separada para cada concessionária na qual esses bens móveis aí eu também referi nesse momento apenas aos bens móveis eles vão ser levantados esse conjunto de bens móveis arrendados e eles vão ser objeto de uma transformação dentro do instrumento do contrato chamado vai transformar esses bens móveis em capacidade de transporte e aí existe um mecanismo que já é muito conhecido e já vem sendo regulamentado e é tratado tanto por parte da agência quanto do DENIT que transforma aqueles bens em capacidade de transporte no caso tração e capacidade de carga no caso para vagões tração para locomotivas e vagões para capacidade de carga para transformar isso numa capacidade de transporte que será o instrumento que nós vamos exigir da concessionária ao final do contrato de concessão a partir então da extinção do arrendamento não se estará mais gerindo ali ativo ativo mas sim essa capacidade de transporte desse material rodante que ela tem que entregar aquela mesma capacidade que vai ser agora calculada e é um processo que é calculado entre a agência juntamente com o DENIT e a partir dessa capacidade de transporte prevista na própria decreta e na própria lei é o que ela deve entregar ao final do contrato de concessão por não haver mais a partir desse momento em que concluir esse processo o próprio contrato de arrendamento e a partir dessa capacidade de transporte desses bens móveis os bens arrendados móveis poderão sim ser objeto daquilo que Ariston bem colocou que é o desfazimento desses bens a sua alienação a sua venda a sua disposição por parte das concessionárias inclusive dos bens chamados também esses bens operacionais a partir desse desse da transformação desses bens operacionais arrendados em capacidade de transporte esse processo é um processo que ainda está em curso entre a agência e o DENIT e a gente tem todo um cronograma para poder buscar a conclusão desse processo que ao final culminará na extinção do contato de arrendamento com relação aos bens imóveis que são os trechos ferroviários esses permanecem na sua integralidade com a concessionária através de um instrumento que vai ser firmado entre o DENIT que é o proprietário dessas linhas desses trechos ferroviários com a concessionária e esse instrumento a gente chamará de termo de cessão de uso e a partir então de um aditivo ao contrato de concessão estabelecendo para bens imóveis a capacidade de transporte e a partir dos bens imóveis um termo de cessão de uso que vai ser firmado entre o DENIT e as concessionárias os contratos de arrendamento eles serão extintos e aí a gestão do poder público se dará sob esses dois instrumentos no caso de bens imóveis a capacidade de transporte que ela vai ter que entregar ao final do contrato de concessão e em relação aos bens imóveis a gestão sob esse termo de cessão de uso então em linhas gerais o processo que a gente está tratando a partir da lei 13.448 e do decreto 10.161 e com base inclusive também nessa instituição normativa do DENIT número 15 é regular todas essas modificações contratuais que estão em curso dentro da agência juntamente com o DENIT então em linhas gerais esse o processo eu fico à disposição para esclarecimentos que vocês porventura possam querer saber sobre o processo ou outros assuntos relativos à temática de bens inservíveis no caso tá bom bom dia a todos obrigado doutor Jean só queria solicitar o senhor não é e ao doutor Eston também nós estamos falando de um estado que já teve andetendúteis na ponta língua quantos quilômetros de linha que nós tínhamos quanto 8.500 e agora temos 3.000 quilômetros funcionando nós já tivemos 8.500 quilômetros em Minas Gerais estão funcionando e hoje estamos vendo isso tudo sendo perdido qual que é a solicitação que nós fazemos doutor Jean tanto ao senhor quanto ao ao doutor Ariston o doutor Ariston tem estado bem próximo aqui mas eu queria dizer que Minas Gerais tem que participar desse desfazimento nós queremos conhecer toda essa estrutura se é uma comissão que funciona nós gostaríamos não tem que ser assembleia mas o poder executivo do estado de Minas Gerais tem toda uma estrutura ferroviária hoje criada pela assembleia legislativa os deputados estão aqui deputado Cássio Pimenta deputado Gustavo Mito os deputados que acompanham remotamente Marília Campos Gustavo Santana André de Jesus Gil Pereira todos criaram uma estrutura ferroviária no estado de Minas Gerais não queremos perder mais nenhum metro de linha em Minas Gerais ao contrário queremos recuperar então é uma solicitação que eu faço doutor Jean doutor Ariston inclusive diz sobre o plano estratégico ferroviário de Minas Gerais esse plano estratégico para ele ser preenchido ele precisa dos bens esses bens são fundamentais para recuperação ferroviária do estado de Minas Gerais então queria solicitar ao senhor que compartilhasse isso doutor Ariston também nós temos técnicos no estado hoje acompanhando essa questão então cada locomotiva cada vagão que for destinado nós já podemos ter no nosso plano estratégico e agora estamos votando uma lei na Assembleia Legislativa que colocará todo o plano estratégico dentro dos diplomas legais do estado a lei orçamentária terá previsão o plano plurianual de ação governamental terá previsão do plano estratégico ferroviário e o PMDI que é o plano mineiro desenvolvimento integrado também então a solicitação que nós fazemos ao senhor é que Minas Gerais participe desse entendimento todo que será feito nós estamos vendo o que vocês estão fazendo com todo o cuidado mas nós da Assembleia Legislativa falo em nome dos deputados nós queremos assento para Minas Gerais porque imagine de 8.500 para 3.000 é muita linha que nós perdemos são lugares que é impossível fechar a cicatriz a cicatriz está aberta até hoje e com algumas coisas muito graves para Minas Gerais como barragens que poderão destruir rodovias e a ferrovia que poderia atender porque não é atingida pela barragem está abandonada então doutor Jean obrigado se o senhor pudesse permanecer ainda conosco por momentos dos debates eu gostaria muito mas queria que o senhor ficasse tanto o senhor quanto o doutor Ariston com esse pensamento nosso da nossa presença não minha mas de Minas Gerais nessa discussão de todos esses bens que estão espalhados aí pelo pelo nosso estado vamos ouvir a nossa superintendente ferroviária doutora vânia ela pode utilizar ela poderia utilizar o deputado Gustavo Mitri ele cede o lugar para a doutora vânia ter até uma uma condição melhor de fazer a apresentação dela obrigado deputado Gustavo Mitri só podia sentar aqui perto de mim traz essa cadeira dar um espaço aqui tem a palavra a secretária a superintendente de transporte ferroviário da secretaria de estado de infraestrutura e mobilidade doutora vânia silveira de pado a cardoso representando o doutor fernando marcato secretário da secretaria de estado de infraestrutura e mobilidade até a palavra doutora vânia bom dia deputado quero cumprimentá-lo deputado joão leite deputado gustavo mitri deputado carlos pimenta agradecer em nome do secretário fernando fernando marcato pelo convite parabenizar o deputado de joão leite duplamente né pelo aniversário pela passagem do aniversário essa semana e também pelo trabalho extraordinário que vem fazendo a frente dessa comissão nós estamos passando nós estamos passando por um momento de várias definições com relação ao modal ferroviário e o decreto que veio para terminar com os contratos de arrendamento ele vai trazer uma possibilidade muito grande das concessionárias poderem participar com o nosso plano estratégico ferroviário com a viabilização da implementação de projetos que estão sendo estudados principalmente com relação aos trens passageiros aos trens turísticos porque como bem disse o deputado um bem que é inservível hoje para as concessionárias para o transporte de cargas ele pode ser utilizado para a partir de uma revitalização para o uso do transporte de passageiros e até a adaptação para o trem turístico então é um momento de unirmos forças para conseguirmos implementar os projetos o DENIT tem sido um grande parceiro já doou para projetos que estão sendo estudados no PF 4 mil quilômetros de ferrovias lá para o município de São Geraldo onde por meio de emenda parlamentar do deputado João Leite está sendo feita a revitalização de 6 quilômetros de ferrovia para implantação do trem turístico então nós estamos no momento de unir forças para conseguir implementar esses projetos o SESC também doou para os projetos que estão sendo desenvolvidos no Estado por meio do PF três locomotivas uma vapor um a diesel e uma elétrica dois vagões e um altilinha todos esses equipamentos vão ser encaminhados para os projetos que estão sendo estudados no âmbito do PF projetos que vão dar uma destinação para esses equipamentos e uma nova vida para aqueles três ferroviários que hoje estão abandonados que hoje estão sem utilização como bem disse o Ariston eu fiz parte da inventariança da rede ferroviária por dez anos e nos últimos dois anos eu fiquei auxiliando na unidade ferroviária do DENIT aqui em Belo Horizonte e o que a gente observou nesse período deputado é que para além das doações a gente precisa que as entidades que recebam essas doações elas estejam estruturadas para poder fazer a retirada dos bens e ter um local para poder condicionar porque o que acontecia dentro do DENIT é que a gente fazia todo o processo de doação e aquela locomotiva aquele carro de passageiros ficava ali por dois, três, quatro anos e as entidades não tinham estrutura para conseguir retirar os equipamentos não dispunham de uma oficina ou de um local adequado para poder levar os equipamentos então a gente sabe que o custo é caro muitas vezes dependendo da localidade que o equipamento está precisa de guindaste para fazer essa retirada então a gente precisa realmente para além da doação por parte das concessionárias e do DENIT é tentar de alguma forma viabilizar estruturar as entidades e até os municípios para que eles consigam fazer a retirada desses equipamentos e poder além de fazer a retirada poder fazer a revitalização porque como o senhor mesmo já presenciou muito desses equipamentos eles estão canab... eles foram né canab... canab... não gente desculpa eles foram depenados né desculpa mas eles já foram objetos de furto então já roubaram todas as peças desses equipamentos então muitas vezes a gente tem ali a carcaça então nesse momento realmente é importante a gente trabalhar no sentido de estruturar as entidades os municípios para que eles tenham condições de fato de a partir do momento da doação eles tenham condições de receber esses equipamentos e dar essa destinação então eu quero agradecer dizer que a VLI ela já tem se mostrado uma grande parceira nesse nesse projeto a Vale também doou para o Centro Ferroviário Vale Verde alguns equipamentos a VLI também e a gente está contando com a parceria das concessionárias para diante desse desfazimento dos bens que para eles hoje são inservíveis que vão ser substituídos por novos equipamentos com maior capacidade que eles olhem para as entidades em primeiro lugar olhem para os projetos que estão sendo construídos aqui em Minas Gerais para que a gente possa receber esses equipamentos e dar uma nova vida uma nova destinação para só isso eu gostaria de agradecer mais uma vez muito bem conversava aqui com a experiência que a gente foi adquirindo e os deputados aqui todos estão no trecho algo que nos impressiona é o seguinte cobra-se das entidades que elas transportem esses bens esses bens foram utilizados historicamente pelas concessionárias usaram esses bens e eles em algum momento se tornaram inservíveis mas foram utilizados e agora alguém que quer trabalhar para preservar o patrimônio criar trechos turísticos de passageiros e em alguns locais como tem trabalhado o deputado Gustavo Mitri até de misto turismo e carga essas entidades elas têm que transportar aquilo que não serve mais para as concessionárias imagine nós temos os bens de Santos Dumont que poderiam vir para cá mas como transportá-los mas a linha está lá não é possível e aí é um apelo que a gente tem que fazer as concessionárias que usaram esse bem da população brasileira que agora elas transportam esse bem para um local mais próximo para a utilização desses bens as entidades como o André o Zé Mauro eles fizeram lá em lá em Tinga repararam a locomotiva vários lugares estão acontecendo quando falam assim a locomotiva do SESP precisa de reparo os engenheiros nós fazemos reparo agora o transporte é muito difícil nosso consultor doutor Gustavo já já está autorizado por nós deputados a colocar uma emenda no PPAG prevendo recurso para o transporte desses bens mas queria também fazer um apelo e nós vamos tornar isso um requerimento por favor doutor Gustavo será assinado pelos deputados aqui solicitando as empresas para que elas contribuam no transporte desses bens que foram servíveis um dia e agora são inservíveis não é mas as entidades vão tornar esses bens servíveis mas o custo maior é o transporte e as concessionárias tem a linha concedida a elas e que poderia perfeitamente fazer esse transporte até um ponto mais próximo vejam por exemplo a experiência que o deputado Gustavo Mitty tem apoiado tanto que a escola ferroviária de Lavras do nosso querido César Mori não é mas eu estou sabendo e aí a gente tem que reconhecer que a VLI com a Lígia com a Zevedo tem dado um apoio para o César lá em Lavras tem levado os bens não é Gustavo Mitty até a escola ferroviária de Lavras está nascendo uma escola ferroviária em Conselheiro Lafayette todos esses lugares podem fazer essa recuperação mas o mais difícil é o transporte então eu queria fazer um apelo as concessionárias para que a gente pudesse ter olhei o deputado Carlos Pimenta aqui fiquei sonhando uma escola ferroviária do norte de Minas ele liderar isso para nós lá e termos este lugar também para a recuperação vamos ouvir agora com muito prazer esse grande lutador e que representa a frente ferroviária do estado de Minas Gerais doutor André Luiz Tenuta Azevedo que é diretor também da ONG TREM nosso querido Gustavo Mitty cedendo lugar para o nosso caríssimo doutor André Tenuta não é esse batalhador das ferrovias no estado de Minas Gerais o senhor tem a palavra doutor André Tenuta bom dia a todos bom dia deputados da mesa Vânia Ricardo operadores da assembleia e as pessoas que nos acompanham de casa bom esse é um tema esse decreto eu nem sei o número dele de cor 10 alguma coisa ele é um um dos desdobramentos da lei 13.448 e foi sacramentado em 2017 e que essa lei entre as várias coisas que ela toca ela inclusive é a base para essas renovações antecipadas ela é a base para a renovação antecipada é a base para outras coisas e é a base para esse decreto certo então esse decreto está quase todo lá na lá na lei o decreto é praticamente a transposição de uma sessão dessa lei 13.448 pois bem essa lei é importante a gente para a gente entender bem essas leis e tal é muito importante a gente situar o contexto dela quem escreveu essa lei certo em que momento que foi escrita essa lei essa lei foi escrita no no gabinete ela vem sendo ela essa lei na realidade ela surge a necessidade dessa lei porque a resolução 41.31 não deu certo a resolução 41 que permitia a concessão no caso específico da 41.31 a concessionária vê-la se desfazer de 4 mil quilômetros de linha uma pancada só de qualquer jeito sem pagar nada e ainda recebendo ainda recebendo dinheiro para abandonar a linha a jogada era a seguinte eu vou fingir que eu que estou mandando você parar de transitar na linha aí eu vou te pagar porque você não está mais ganhando dinheiro fazendo aquele trânsito na linha que você fazia então aí a nação tinha que pagar a VLI para ela parar de usar a linha na realidade era ela que queria parar de usar mas ela ia continuar recebendo sem transitar é um negócio assim inacreditável essa essa resolução ela foi questionada de várias formas ministério público TCU etc aí eles viram que com resoluções ele não dá conta de eliminar o que quisessem eliminar então eles precisavam de uma coisa mais robusta do que uma resolução eles precisavam de uma lei então surge a 13.448 que praticamente permite o desfazimento de tudo a renovação dos contratos acaba essa história de pagar pelo arrendamento dos bens certo que eles pagavam pelo arrendamento das locomotivas acaba isso também e ainda permite que elas vendam esse material pelo qual elas pagavam arrendamento e que é esse capítulo aí da que virou o decreto essa lei ela foi gestada arrematada nos últimos momentos lá do dos trabalhos do eu não sei se é um ministério um gabinete um negócio lá do Moreira Franco que era um ministro do do Temer e entre os principais assessores do Moreira Franco constava o atual ministro da infraestrutura então esse ministro ele participou ativamente da imaginação preparação e aprovação dessa lei certo pois bem essa lei quando ela surge a 13.448 ela foi ela arrepiou todo mundo certo tanto é que a própria PGR entrou com uma argüição de inconstitucionalidade dessa lei né e a PGR questionou vários vários tópicos dessa lei por inconstitucionalidade um deles é exatamente esse tópico que virou esse decreto certo o desfazimento desse jeito dos bens que estavam com as concessionárias certo ou então foi uma das principais ilegalidades da lei 13.448 tal como vislumbrado e detetado pela PGR depois a PGR quando o Supremo ficou cozinhando a análise dessa dessa Adin né análise da Adin e quando foi analisado quando foi votado no plenário já tinha mudado o procurador geral já tinha saído daquela senhora e agora já tinha entrado o Aras que estava completamente alinhado com o ministro então ele mudou a posição da PGR não a PGR agora apoia totalmente tudo que está nessa lei nós não queremos mais a Adin coisa nenhuma basicamente se retirando da Adin e aí o Supremo deixou passar tudo e inclusive na verdade o Supremo ele ainda não votou finalmente a legalidade ou não da 13.448 na qual tudo isso que nós estamos vendo acontecer é baseado a renovação etc ele só falou que não iam tomar nenhuma decisão preliminar naquele momento então tudo isso que está acontecendo na realidade ainda está sob júdice a rigor ainda está sob júdice porque o Supremo não sacramentou que aquilo tudo ali é legal certo só falou que não vamos tomar decisão nenhuma por enquanto certo então isso que nós estamos assistindo esse negócio do desfazimento do bem pode ser que lá no final o Supremo fale não esse troço é ilegal certo mas aí já será tarde demais porque a gente já não vai ter mais nem conversar sobre o que na guarda toda já acabou certo então usa-se palavras bonitas como alienação desfazimento na verdade isso chama-se na verdade que isso é destruição é destruição certo porque inclusive porque nós estamos milhares milhões de exemplos de coisas que para as concessionárias para a DENIT a NTT SPU e um monte de gente aí são coisas que para eles é sucata é coisa inservível é lixo que na realidade quando as pessoas que gostam de ferrovia que tem interesse vê aquilo ali uma mina de ouro quantidade de exemplos de transformações inacreditáveis de material que estava você não acreditava que era possível você recuperar meio parafuso naquilo ali você recoloca uma máquina maravilhosa daquela funcionando de novo certo e isso aí olha são milhares de exemplos mundo afora e Brasil adentro nós temos N exemplos disso de máquinas que eram consideradas como sucata então o DENIT NTT eles classificam tudo que não interessa a operação das concessionárias como sucata em princípio salvo demonstração em contrário aquilo é sucata em princípio é sucata então quando sai esse decreto 10.448 regulamentando então esse capítulo da lei a respeito da lei nação a gente nos nossos meios inclusive com o pessoal da procuradora da procuradoras federais nós chamamos esse decreto o decreto do fim do mundo a gente junto com o pessoal da procuradoria esse é o decreto do fim do mundo porque a partir da execução ipsis literis desse decreto não tem mais nada a fazer não vamos ter mais nada a fazer certo porque porque com esse decreto a partir desse decreto vai desaparecer toda a matéria prima todo o material que todos esses projetos de recuperação de linha de recomposição de operações de relançamento de passageiros disso e aquilo de pequenas operações de cargas de short lines tudo isso vai perder a matéria prima que são exatamente esses vagões esses carros e essas máquinas que para as concessionárias não valem nada mas que uma vez recuperados eles estão lá de novo servindo e funcionando certo e e todo por exemplo o Minas Gerais está fazendo o seu plano estratégico ferroviário vocês podem escrever nós não vamos ser capazes de implantar um projeto do plano estratégico ferroviário se esse decreto for executado até o toco porque porque todos todos os projetos visualizados imaginados dentro do PF eles consideram que o material rodante vai ser material rodante recuperado porque o custo da recuperação é dezenas centenas de vezes menor do que o custo de um material novo então se já é difícil você implantar uma operação com material recuperado com material novo esquece não vai ter então nós vamos estar fazendo um plano que já vai nascer morto porque nós não vamos ter material para rodar em projeto nenhum desses porque tudo já terá acabado eu eu quero comentar mais uns pontos que é o seguinte esse esse o PF é uma iniciativa muito importante para a gente não ficar para a gente ficar para que a gente fique desatento às necessidades para que esse PF aconteça porque nós temos um PF o que o PF fala é importante fazer essa linha aqui é importante pôr essa carga daqui aqui é importante esse trem de passageiro aqui é viável esse trem turístico aqui aqui esse é outro trem turístico esse negócio tá beleza mas e aí vamos ter que comprar tudo novo não vamos não vamos então o que o PF o que o PF tem que se envolver inicialmente já desde agora é na salvação do material que vai ser usado nesses projetos porque senão nós vamos ter projetos e não vamos ter material algum para rodar neles nós vamos ficar perdendo tempo vendendo ilusões eu tenho dito isso há muito esse PF não pode se transformar numa venda de ilusões nós temos que nós temos que ter uma visão completa não adianta só saber que o que o essa linha ali um trem turístico de Belo Horizonte a Inhotim é é é importante é viável é necessário bom mas se o se não se preocupar em paralelo onde é que nós vamos guardar os carros onde é que nós vamos pegar esses carros com que máquina nós vamos fazer isso etc se não se preparar a coisa em paralelo não adianta você falar é bacana faz um projeto de Belo Horizonte a Inhotim porque nós não vamos fazer como agora só que a quase totalidade desses projetos eu te garanto a quase totalidade desses projetos que serão recomendados pelo PF eles eles serão implantados eles poderão ser implantados eles deverão ser implantados e eles só serão implantados se a gente puder contar nesse momento com o material que hoje é sucata para essas concessionárias é sucata para a NTT e é sucata para o DENIT certo o DENIT na realidade apesar da gente ter pessoas maravilhosas como o Ariston e outras pessoas que eu conheço lá dentro do do departamento o histórico do DENIT é o pior possível porque o histórico dele é completo desinteresse pelo destino do que eles passam para as prefeituras entidades etc certo é como se é aquilo que esse tema passa mas a entidade não tem condição de tirar de recolocar por quê? porque nessa retirada nessa rearrumação nessa recuperação nesse salvamento nessa recolocação em funcionamento não existe mais uma vírgula de apoio nem de DENIT e muito menos no NTT aliás a NTT o histórico dela não é de falta de apoio é de sabotagem que é pior do que falta de apoio certo no caso da NTT o histórico é sabotagem em projetos que estavam inclusive prontos para começar mas a NTT sabota a NTT é concessionária é uma sucursal em Brasília de todas as concessionárias esse infelizmente é o histórico da NTT eu no caso por exemplo Belo Horizonte e Inhotim não só Belo Horizonte e Inhotim Belo Horizonte Sete Lagos Belo Horizonte Brumadinho Belo Horizonte Belo Vale Belo Horizonte Ouro Preto qualquer operação nós já tivemos em torno de Belo Horizonte cerca de 540 quilômetros 540 quilômetros deputados de linhas chamadas linhas de transporte de passageiro metropolitano é o trem que saia de manhã cedo lá de Itabirito trazia a gente para Belo Horizonte o trem que saia cedo lá de Vinópolis trazia a gente para Belo Horizonte levava a gente no fim da tarde enfim linhas metropolitanas certo nós já tivemos cerca de 520 540 quilômetros de linhas metropolitanas ao redor de Belo Horizonte inclusive várias eletrificadas certo nós íamos por trem de tração elétrica de Belo Horizonte a Divinópolis elétrica tração elétrica tá hoje sobraram 25 quilômetros que é o comprimento do metrô é a linha de transporte ferroviário de gente na região metropolitana toda que existe que sobrou dos 540 sobraram 25 pois bem existe uma série imensa de outras possibilidades de transporte de passageiros de metropolitanos em Belo Horizonte todas essas operações de passageiro todas essas operações de passageiros dependem de uma coisa chamada estacionamento onde você vai estacionar o trem de noite onde você vai estacionar o trem para fazer uma manutenção nele para fazer uma limpeza para o dia seguinte ele estar limpo para você usar certo nós só temos um lugar em Belo Horizonte que sobrou para isso o horto o que o DENIT faz pega a área que antes era um grande estacionamento eram linhas eram tudo pertencia a área federal que é o último lugar que sobrou na região metropolitana inteira se você quiser fazer qualquer operação de passageiros ferroviários em Belo Horizonte você vai ter que usar esse lugar o que o DENIT faz irresponsavelmente pegou essa área e passou para a prefeitura de Belo Horizonte fazer conjunto habitacional baixa ainda certo então Belo Horizonte vocês esqueçam nós não vamos ser incapazes de implantar por mais que saiam do PEF ah está fácil colocar Belo Horizonte Sete Lagoas ah está fácil colocar Belo Horizonte Belo Vale está fácil mas vocês esquecem não tem como colocar porque não tem onde você estacionar os trens por quê porque o DENIT passou para a prefeitura de Belo Horizonte e insiste em não tomar de volta porque pior já foi alertado certo que essa área é importante estrategicamente para a região metropolitana de Belo Horizonte mas o DENIT não quer nem saber está com medo do Calil está com medo do Calil então você vê que apesar da gente ter apesar da gente ter uma ou duas ou três ou quatro às vezes várias ações positivas desses órgãos como o DENIT mas você vê tomando cada cada decisões que são absurdas e tem medo de reverter as decisões quando são alertados a questão da quantidade de linhas que eles passaram para a prefeitura e as prefeituras transformaram essas linhas em tudo que você imaginar em parquinho e não sei o que é imensa agora pergunte qual o contrato que o DENIT foi revir o contrato e fala repou essa linha não tem então eu não sei por exemplo recentemente a Araguari queria é um exemplo até bom de ver o que aconteceu recentemente com a Araguari que pediu para o DENIT para arrancar a linha que saía da linha tronco e até aquela maravilhosa estação de Araguari e que a gente alertou se o DENIT passar isso para a prefeitura para arrancar porque a prefeitura queria fazer uma avenida em mesmo lugar declaradamente ela queria fazer isso mas aí nós não sabemos se o DENIT passou ou não inclusive contra a atual lei estadual que não permite que se arranque ferrovias nem sei como é que está isso já tem uma boa questão de colocar então gente eu queria só finalizar com um dos temas aqui que nessa nesse decreto está muito bonitamente colocado como capacidade de transporte o o João presta atenção aqui num num detalhe eles falam assim ah não tem lá um monte de vagão ruim que nós vamos ver qual é a capacidade desses vagões ruins e vamos fazer o seguinte concessionária você só ao final da sua concessão daqui a 40 anos se alguém de nós estiver vivo daqui a 40 anos você tem que dar de volta você faz o que você quiser com esses carros agora mas daqui a 40 anos você tem que dar de volta para a União a mesma capacidade de transporte é isso que é a beleza aí dessa propagada permuta de capacidade de transporte ora você lembra daquela sua viagem bom sucesso certo que você viu lá centenas de locomotivas daquele estado por quê porque essa é a política da troca de capacidades ele já vem já vem fazendo isso há muito tempo com as locomotivas então o que qual é a ideia a ideia da coisa você a concessionária tem lá 10 locomotivas de baixa potência certo ou que já estão com baixa potência já estão no fim da vida porque a concessionária já usou elas até o toco então elas hoje podem ser consideradas com baixa potência baixa potência baixa potência a concessionária fala assim olha eu fico isso é isso é a política da troca de capacidades vai ser implantada agora com com os vagões de carro eu fico com concessionária fica com passa-se a dona dos 10 das 10 locomotivas de menor capacidade compra uma ou duas locomotivas novas grandonas que passam que tem lá os somatórios dizem que teria a mesma capacidade em HP das 10 estão sendo passadas para concessionária o governo federal passa a ser o dono das novas duas dono entre aspas porque quem que dono que não usa dono que entrega para você usar você vai usar até o toco e tal e aquelas 10 aquelas 10 antigas ficam para concessionária fazer o que ela quer então aquela aquela fila toda que você viu lá são locomotivas encostadas por conta dessa troca de capacidades certo que aquelas locomotivas pertenciam a FCA agora mas pertenciam antes ao governo federal então a FCA comprou algumas novas que teriam em princípio você nunca vê essas contas capacidade daquelas centenas ora o que que isso o que que isso implica isso implica que o que antes a gente como patrimônio como pessoa como população nós tínhamos dezenas de máquinas agora elas começam a ser reduzidas a poucas unidades na mão da da concessionária agora todos esses projetos menores PF projetos de trem turístico projetos de short todos precisam dessas máquinas pequenas que poderiam ser recuperadas nenhuma precisa de máquina de 4.000 HP você não vai puxar cinco carros de trem turístico com uma máquina de 5.000 HP entendeu então isso é uma máquina vai puxar 50 vagões de minério tá um vagão de minério pesa 3, 4 carros de passageiro né então o que que nós estamos perdendo nós estamos perdendo nós perdemos todas as máquinas de baixa capacidade que são todas as máquinas que é o sonho de qualquer projeto PF qualquer projeto de retomada em qualquer lugar do Brasil certo porque nós pegamos toda essa capacidade de tração de pequenas máquinas máquinas menores e muitas máquinas agora as máquinas as máquinas menores estão sumindo elas estão sumindo mas são as máquinas menores que são a preciosidade das pequenas operações são as máquinas menores certo então elas estão desaparecendo então o que que vai acontecer com a capacidade de carga que eles vão fazer a mesma capacidade de transporte todos esses vagões pequenos vão desaparecer que são os vagões que seriam usados na short line para transportar carga para transportar gente etc vão desaparecer também porque a VLI vai comprar ou qualquer outra concessionária vai comprar grandes vagões de carga cada um levando 120 toneladas então nós vamos ver também mais um fator de desaparecimento da possibilidade de a gente implantar os planos ferroviários então esse esse decreto quando ele é editado a gente passou a chamar ele decreto do fim do mundo na realidade ele é isso mesmo tá é mais um desastre que está pesando aí e esse e esse desastre a gente está falando assim ó esse é a é a é a pá de cal é a pá de cal aí você você pode parar de sonhar com projetos pequenos você pode parar de sonhar com retomada ferroviária porque aí não vai ter mais nada nem para você sonhar ah eu queria tal locomotivazinha que está lá para um projetozinho aqui lá em Oliveira lá não sei o que levar de Oliveira para Divinópolis esquece esses vagões vão estar todos transformados em algum vagãozão lá na concessionária ou uma maquinona lá na concessionária que você jamais vai ter uso a ser acesso ela jamais vai pôr para funcionar no seu projeto e acabou-se então é isso que eu queria dizer muito obrigado pela oportunidade muito obrigado André muito esclarecedor André é um grande conhecedor e ele nos fez lembrar aqui doutor Gustavo já preparou para nós ele nos fez lembrar que a gente tem que agradecer muito as empresas a NTF que é a associação que engloba as empresas ferroviárias porque ela está financiando o plano de estratégia ferroviária de Minas Gerais mas pela fala do André nesse momento de alguma forma as empresas estão jogando contra o plano que está sendo financiado pelas empresas portanto é fundamental a guarda desses bens da população de Minas Gerais nós temos também nessa sala conosco e queremos agradecer o José Geraldo Azevedo gerente geral de relações funcionais da VLI muito bem-vindo e a Lígia Cristina Lazzarini gerente de patrimônio da VLI logística a quem eu passo a palavra para sua manifestação muito obrigado Lígia você tem sido elogiada nessa comissão pelo César Mori pela atenção com a escola ferroviária de Lavras muito obrigado essa é a luta de todos nós desta comissão a retomada ferroviária do estado nós ficamos muito impressionados com os números de conselheiro Lafayette a demanda do consórcio mineiro metalúrgico de formação para as ferrovias então o apoio que a VLI tem dado a escola ferroviária de Lavras nós queremos agradecer muito e você tem a palavra Lígia bom dia vocês me ouvem bem pelo celular estamos te ouvindo e te vendo muito bem via TV Assembleia aqui neste plenário você tem a palavra Lígia bom dia deputado muito obrigada minha amiga Vânia que está aí né e estamos conversando muito desde a saída desse decreto tá bom eu gostaria só de pedir o Azevedo para fazer a abertura como o VLI depois eu farei alguns esclarecimentos rápidos e objetivos do que a gente apoia e pode apoiar porque na nossa opinião esse decreto como eu venho conversando com Vânia ele é o decreto de que vai facilitar a nossa vida muito pelo contrário ele todos os travamentos que a gente tinha antes tanto concessionárias quanto o DENIT para ceder bens eles acabaram esse decreto veio para apoiar e ajudar acelerar essa esse projeto que a gente vai tocar com vocês tá Azevedo por favor e depois eu falo um pouquinho muito bem passar a palavra a José Geraldo Azevedo gerente geral de relações funcionais da VLI parece que continua mandando coronel que é continua mandando continua no comando ali já passou o comando coronel tá vendo deputado é muito bem coronel bom dia deputado o senhor tá me ouvindo bem nós te ouvimos bem estamos te vendo também muito bem pela TV Assembleia a imagem tá muito boa o Julinho tá caprichando lá e o diretor de imagem também com a sua imagem aí pode falar muito obrigado eu tive um problema técnico aqui no início para entrar mas o Julinho resolveu rapidamente estou aqui com os senhores primeiramente eu gostaria de saudar os representantes da comissão para a ferrovia na pessoa do deputado João Leite cumprimentá-lo também pelo transcurso de seu aniversário saudar o Jean o Ariston a Vânia a Lígia e aos demais presentes tanto aqueles que estão aí pessoalmente quanto aqueles que estão remoto e a comunidade que está acompanhando aí pela TV Assembleia gostaríamos primeiramente deputado de salientar a importância desse debate que tem sido promovido de maneira permanente e muito ativa pela comissão pró-ferrovia sobre a sua liderança realmente é extremamente importante e relevante que a gente possa discutir os interesses de Minas Gerais de todos os segmentos na Assembleia Legislativa de forma que a gente possa tomar medidas de consenso que realmente atendam a todas as partes interessadas queria esclarecer que a VLI detém a concessão da FCA a gente participa como o senhor bem sabe ativamente dos trabalhos dessa comissão estamos presentes em todas as atividades mantemos também uma interface estamos acompanhando os trabalhos do PERF que é extremamente relevante para o Estado como já foi mencionado anteriormente e também mantemos uma interface muito grande com o governo do Estado na Secretaria de Infraestrutura na pessoa do secretário Marcato e também da Vânia e mantemos também um estreito relacionamento com as ONGs com as entidades que são interessadas nessa questão do patrimônio sobre essa questão dos bens móveis inservíveis como foi informado pelo DENIT no nosso caso específico nós estamos atuando em conjunto com os órgãos do governo e com os órgãos regulatórios trabalhando no planejamento do desdobramento desse decreto que foi citado e apresentado pelos órgãos eu queria rapidamente esclarecer que essa questão do bem inservível no caso para as empresas concessionárias é aquele bem que ele não tem condições mais de ser utilizado na operação ele precisa ser substituído por um equipamento novo mais moderno que realmente tenha capacidade tenha condições de transportar a carga que precisa inclusive gostaria de relembrar o deputado João Leite que o senhor nos visitou lá no Horto teve oportunidade de ver as locomotivas novas como que elas funcionam a capacidade que elas transportam até meados de início de 2010 2011 essas locomotivas mais antigas elas foram substituídas por essas locomotivas novas a partir desse ano que eu citei e isso aí permitiu um aumento de capacidade por parte da VLI principalmente no transporte das cargas agora nós estamos de um momento emblemático é um momento muito importante que a gente vai ter condições de resolver esse problema desses bens inservíveis entre aspas ele é inservível às vezes para a operação da concessionária mas como foi citado ele eventualmente pode ser servível para uma outra atividade como no caso que está sendo discutido aqui para atividades de patrimônio histórico ou short lines alguma coisa nesse sentido então assim é importante é extremamente importante a gente resolver essa situação porque às vezes a concessionária ela está com aquele bem esse bem pertence ao governo e ele se tornou inservível para a operação ferroviária e você fica com aquele bem ali sem condições de dar uma destinação adequada para ele e às vezes aquilo provoca um certo transtorno as vezes o senhor citou sobre a questão de bom sucesso visualmente não é uma situação confortável de se ver você tem os problemas que foram citados de furto de peças de equipamentos a gente sabe do problema social que existe no Brasil nesse sentido o deputado João Leite conhece bem que foi presidente de comissão de segurança pública sabe como é que são essas questões às vezes para concessionária manter a guarda desses bens é complicado então assim por mais que você se esforce para garantir isso e às vezes você realmente enfrenta esses problemas na parte de segurança pública que eu citei aí então assim está na hora realmente de resolver essa situação por outro lado nós temos aí o PEF que está sendo conduzido pela Fundação Dom Cabral patrocinado pelo governo do Estado coordenado então assim essas questões realmente elas vão ser discutidas lá no PEF para serem endereçadas né e na parte da VLI deputado a gente gostaria de dizer o senhor mesmo citou a própria Evânia né a VLI é uma parceira ela e continua sendo nós estaremos sempre disponíveis aí para auxiliar no que for possível então quero passar a palavra a Lígia aí para ela dar continuidade e fazer algumas explicações técnicas obrigada obrigada Azevedo acho que você já contextualizou muito obrigada aí né como eu estava falando deputado e a todos talvez o Jean possa entrar novamente o Jean da NTT e fazer o melhor esclarecimento sobre o decreto mas em linhas gerais esse decreto ele veio facilitar o desfazimento dos bens esse desfazimento ele não fala corte ele facilita contratualmente que você faça a disponibilização desses bens seja o que for e essa melhor forma nós vamos trabalhar né eu como VLI nós temos o mapeamento de todos os ativos com o DENIT também né tanto o DENIT quanto o VLI tem o inventário de todos os ativos sabemos onde estão modelos localização se tem acesso rodoviário não tem então estamos à disposição para uma reunião técnica já falei com Vânia para a gente tratar um plano de trabalho em relação a isso que né o que não vem é um plano de trabalho que não tem como a gente colocar aqui na de forma rápida porque tem que ser bem trabalhado estudado e etc e a Vânia está com a gente para fazer isso é os arrendamentos eles continuam sendo pagos né não vou entrar em detalhe o Jean pode explicar melhor não existe fim do arrendamento as concessionárias continuam pagando o mesmo valor e ao final da concessão todos esses bens que forem desfeitos eles serão repostos pela concessionária não importa se a palavra é capacidade nós vamos ter que repor então o que que esse decreto ele faz ele nos dá a liberdade entre aspas de desfazer desse bem seja ele para doação seja ele para corte para limpeza de pátios dengue que a gente já trabalhava com o DENIT há um tempo atrás para poder limpar o que está entre entre os pátios e atrapalhando os municípios então é um meio termo é limpeza e também é um meio de disponibilização desses bens e o decreto eu considero ele como bom para ótimo é o que eu falo com Vânia e não o fim de tudo o decreto ele fala de bens móveis e imóveis então ele fala de vagão locomotiva máquinas e edificações não tem esse decreto não tem nada a ver com com trechos com essa situação ele as edificações você continua fazendo o convênio as sessões via DENIT reformando fazendo projetos sociais que é o que MRS velho vem fazendo com 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 o DENIT cedendo imóveis ao longo dos trechos que é o foi Bernardo Monteiro estamos fazendo outras mais umas 10 só no ano de 2020 temos mais para 2021 e os bens e as locomotivas e os vagões nós podemos fazer esse projeto de sessão muito bem colocado pela Vânia um dos um dos empecilhos hoje é o recolhimento o transporte desses bens mas eu também já vi que isso está sendo bem visto pela pela assembleia e as concessionárias poderão ajudar mas também teremos que ter o apoio em relação a isso vindo também das OSCIPs e das ONGs porque é um custo muito elevado os ativos estão ao longo do trecho mas para fechar estamos falando aí da melhoria do processo de sessão de vagões e locomotivas e equipamentos o que esse decreto traz o destravamento que a gente precisava de todos esses anos atrás sempre a gente não conseguia desfazer porque o bem estava considerado como bem público hoje o bem passa para a concessionária e a concessionária tem a liberdade junto com a mesma coisa é o do DENIT a concessionária tem a liberdade de sentar com os projetos sociais dos estados e fazer essa sessão óbvio dentro de uma coerência toda de projeto que traga retorno social para o todo entendeu então o decreto depois o Jean pode explicar melhor eu vi aí que o DENIT já pediu a palavra novamente tanto Jean quanto Alistão pode explicar melhor essa questão o decreto ele traz a facilidade e não o travamento o decreto ele é ele vai ser muito bom para esses projetos de memória ferroviária tá a interpretação dele tem que ser um pouquinho melhor vista porque ele trouxe a melhoria do processo e não o travamento inclusive a gente contou isso como vitória tá e a gente está à disposição aí deputado para sentar com Vânia já venho falando com ela para poder traçar projetos mais concretos e plano de ação para os próximos passos aí dentro de 2021 em relação a esses projetos tá bom muito obrigada obrigado Lígia Lígia é uma coisa importante que eu gostaria de falar que é o seguinte o decreto por si só não decreto federal ele é não consegue absorver de alguma forma o entendimento e a expectativa do estado como Minas Gerais você lida com uma uma empresa que tem a grande parte da da malha ferroviária do estado de Minas Gerais você sabe os questionamentos tá aqui o vice-presidente dessa comissão deputado Gustavo Mitri lutando pela questão de Oliveira nós temos uma questão em Oliveira e o decreto não resolve a questão de bom sucesso o decreto não resolve o que resolve você no final começou a falar o que resolve conversar com a Vânia resolve o que você tem feito com o César Mori resolve a recuperação tá aqui deputado Carlos Pimenta falando a recuperação da estação de Espinosa que é uma estação pré-histórica da cidade da ministra Carmem Lúcia deputado Carlos Pimenta lembrando ela ela não aguentou eu estive lá avisei falei ela vai cair a estação e perdemos a estação há quantos anos a estação está sob a guarda das empresas então qual que é o apelo que nós fazemos vocês estão pagando um plano estratégico para Minas Gerais ele não pode ser desconhecido nesse momento desfazimento de bens que perfeitamente atenderiam o estado de Minas Gerais nesse momento a gente sabe que vocês lidam com um setor assim da economia mesmo que é muito importante para Minas Gerais o transporte de carga geral de grãos e tudo mas tem um outro aspecto que você conhece também de Minas Gerais são por exemplo minhas netas vovô que dia que você vai me levar em São João del Rei para eu pegar o trem não é tem isso aí eu prometi semana passada mas não tinha uma passagem mais é isso que o André está falando aqui não é o estado inteiro que é isso imagina a pessoa de Montes Claros da terra de Carlos Pimenta se quiser andar num trem tem que ir em São João del Rei ou Ouro Preto para pegar um trem turístico é inexplicável isso então o decreto não resolve essas questões não é Lígia repito o que resolve o que você tem feito lá e que o Gustavo Mitri está satisfeito com César Mora e a região dele está satisfeito precisamos resolver as outras questões nós estamos à disposição e eu sei que a Vânia também está à disposição nós queremos que a VLI tenha muito sucesso mas queremos ter sucesso para o povo de Minas Gerais junto com vocês para nós é fundamental queremos sonhar como Carlos Pimenta fala sempre aqui que vocês transportem as frutas do Jaiba e do Gurutuba nós queremos que vocês transportem o minério de Araçuaí o minério de Gromogol queremos que vocês transportem também então tem uma nós estamos levantando aqui a Bruna que trabalha comigo ela está levantando as cargas do Estado de Minas Gerais é muita coisa eu fiquei impressionado como é que abandonaram a linha mineira o levantamento de carga que a Bruna tem feito é algo assim impressionante não estou falando só de questão de passageiros não com muito pouco recurso André Tenuta está coordenando junto com Gerson a linha da Estação Central de Viçosa para a Universidade Federal de Viçosa 25 mil alunos vão ser transportados funcionários e professores uma linha que foi abandonada está sendo recuperada desta maneira então isso que eu gostaria de dizer agradeço muito a presença da VLI de início achamos que vocês não iam entrar é fundamental esse diálogo permanente com Assembleia Legislativa porque por mais que vocês conheçam eu duvido que vocês conheçam mais o Norte de Minas do que Carlos Pimenta acho difícil e que conheçam mais Oliveira Lavras bom sucesso do que Gustavo Mitri eu não conheço nem arrisco não é? eu não sei se o deputado Carlos Pimenta quer fazer o uso da palavra vossa excelência tem a palavra deputado bom dia a todos primeiro quero cumprimentar o deputado João Leite e é na verdade quem levantou esse assunto que estava absolutamente adormecido e totalmente desconhecido para a grande maioria dos mineiros esse imbróglio envolvendo aí o transporte ferroviário que para muita gente já não existia mais eram apenas resquícios e restos de de uma atividade que ocorreu há muito tempo e ninguém sabe nada de nada né? eu quero cumprimentar o Gustavo Gustavo Mitri ele é o vice-presidente dessa comissão e é o relator da PEC da proposta de emenda da constituição uma que nós vamos levar à frente o mais rapidamente possível Gustavo e eu não poderia fui escolhido por vocês para presidir essa proposta até falei com o João eu estava meio meio complicado para poder vir aqui quantas vezes seriam necessárias e mais depois eu topei a parada porque eu vi a necessidade da gente não tirar o corpo fora como muita gente está tirando o corpo fora da questão dos transportes ferroviários né? aqui no nosso país em Minas Gerais então Gustavo vai ter a grave missão de preparar um relatório muito bem feito bastante com bastante substância para que porque nós vamos mudar toda a estrutura todos os contatos toda a maneira de se ver isso porque a Assembleia passa de uma de um simples espectador para poder ser o centroavante né João desse time e que vai analisar as propostas e até mesmo as concessões futuras vai ter que passar pelo clima da Assembleia Legislativa então veja bem como é que a gente como é que as coisas mudam e só mudou por causa de João Leite da garra de João Leite quando o João propôs essa comissão eu fiquei meio até meio descrente aí João está embarcando num num vagão furado né? porque o que é que é o transporte ferroviário no nosso país? foi na época na época passada depois vieram o transporte rodoviário que tomou conta quase que de 100% de tudo isso e nós não podemos ficar apenas confiando no transporte ferroviário por vários motivos um deles é que a grande maioria ou pelo menos uma 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 grande parte das nossas estradas elas elas precisam ser revitalizadas melhoradas recuperadas renovadas para que o transporte flua a gente vê aí que dessa metade do Brasil para cima é é um é precário demais você vai ali para o lado da Amazônia é um trem horroroso vai para o centro-oeste é coisa horrorosa para que até que a soja chegue nos portos para serem exportadas e hoje o nosso o nosso vagão chefe de exportação a soja o café a gente vê dificuldade os portos sucateados precisando serem renovados também melhorados qualquer porto lá da Ásia dá de 10 a 0 nos portos do Brasil agora que começaram a tentar para tudo isso então eu não estava muito acreditando não João depois quando a gente vai assistindo vê a sua perseverança vê o nível das pessoas que participaram das audiências públicas está vendo aqui o André e a Vânia a gente a gente vê que são a gente sente que são pessoas que da sociedade né que querem realmente discutir não aceitam que um grande patrimônio seja tratado como sucata né e é o que a gente está vendo aí eu fiz questão de estar presente nessa reunião João porque a partir de agora nós já vamos começar com o Gustavo quais são os nossos passos para a gente poder colocar essa proposta né de emenda à constituição e discussão na casa e eu acho que a gente tem que promover uma outra discussão já focado na PEC né já focado na PEC e para isso eu estou vendo aqui que nós temos que ver duas coisas primeiro é o inventário de tudo isso ninguém conhece nada ainda né a própria Vânia falou que está fazendo o levantamento precisamos saber o que nós estamos discutindo né qual que é o grau desse doente do sistema ferroviário do Brasil esse morimbundo se dá para recuperá-lo e qual a intenção do governo do estado nisso aí não basta criar um programa estratégico ferroviário se o estado não tiver autonomia em tudo isso a gente vê que é uma concessão federal que está nas mãos de empresas as empresas já sentem que esse passivo que tem ali já não interessa mais pelo que eu vi a senhora falando ali na televisão é preciso modernizar preciso vagões maiores tem que ser aqueles vagões que carregam né o material de três caminhões trimião tricaminhões aí aqueles vagões enormes porque senão não justifica né inventar fazer investimentos eu quero saber o que que a União quer de tudo isso se vai privatizar ou se não vai privatizar efetivamente qual que é o pensamento de vez em quando a gente vê Bolsonaro soltar uma pérola aí e dizer não tem que ser o sistema ferroviário mas está efetivado tudo isso ou não está efetivado e qual é o papel do governo do estado em tudo isso não adianta a gente ficar malhando também em ferro frio porque se o governo do estado realmente não entrar para valer nisso aí não assumir o protagonismo né não adianta ONG não adianta assembleia não adianta nada é importante que o governo ele esteja sintonizado com esse pensamento que a assembleia está sintonizada também né nós queremos saber também por exemplo esse passivo que tem eu quero só citar por exemplo a cidade de Montes Claros lá em Montes Claros era um dos maiores polos hoje é o segundo polo rodoviário do país e era sem dúvida alguma um dos polos mais importantes ferroviário porque ele transportava tudo passageiros e cargas do 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 sudeste para o nordeste tudo passava por Montes Claros né e quando eu falo passar por Montes Claros passava pelo norte de Minas eram Montes Claros capitão Enés Janaúba Espinosa e esse trem aí era o famoso trem baiano era coisa fantástica né espetacular e a gente sabe que hoje o Brasil hoje ele vai se destacar entre todas as nações das nações do mundo é pelo transporte de carga nós temos o que transportar é a produção do agronegócio a produção minerária né não é só agora o quadrilato ferrífero nós temos por exemplo o novo polo minerário lá de Grão Mogol que é hoje uma associação de empresas brasileiras com empresas chinesas né e eles vão colocar isso aí para funcionar mesmo eles vão investir bilhões de dólares eles já sentem que esse quadrilátero ferrífero aqui ele tem ele tem um ferro de muita qualidade mas com pouca tempo de vida útil já e lá tem um ferro de menor qualidade mas com um mundo de tempo aí para poder ser explorado começaram com mineroduto queriam construir um mineroduto houve a pressão lá do norte de Minas que para jogar bilhões de toneladas de ferro lá para o porto de lá da Bahia de Ilhéus eles iam empurrar tudo isso aí era com a água do norte de Minas que não tem água e hoje nós já estamos vendo uma mudança de pensamento já se fala na construção ferroviária então veja bem que está voltando novamente a se falar nos trens nos trens de passageiro e trens de transporte e lá em Montes Claros esse nós temos um acervo muito grande só dentro da cidade de Montes Claros salvo engano 16 quilômetros de linha que hoje não existe essa possibilidade mais a mobilidade urbana ela não permite mais isso você parar de esquina praticamente de bairro em bairro um trem com sei quantos vagões dezenas de vagões esperar o sinalzinho ali para depois ir então não existe isso então eles vão ter que fazer contornos contornos na cidade vão ter que fazer essa doação desse acervo dentro da cidade para os municípios não tem outra destinação eles não podem vender como é que eles vão vender uma coisa aqui na área urbana e manda na área urbana o prefeito então tudo isso a gente tem que sabe são 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 engrenagens que tem que ser ligadas que tem que ser feitas para que a gente possa sair à frente Minas Gerais João depois que você trouxe esse esse tema ela ela tem a grande oportunidade de ser o estado protagonista de toda essa mudança na hora que o governo federal realmente falar nós queremos mudar Minas já está tentando isso já preparado já e um outro ponto seria esse acervo eu não sei eu até escrevi aqui assim o que você estava falando o que você estava falando é Jean é André André desculpa eu estou com preguiça de colocar o óculos aqui André na hora que você estava falando eu fiquei preocupado com esse decreto do fim do mundo que que vai não está eu não entendi muito bem mas parece que ele incide sobre os bens móveis né e os bens imóveis os bens imóveis são as linhas e as partes urbanas que tem um valor inestimável nós estamos falando aí de milhares de quilômetros hoje para ser uma empresa hoje particular para fazer para construir uma linha ferroviária deve ser quase que impossível por causa da da legislação ambiental de Minas que é muito rigorosa por causa de desapropriação então nós estamos falando de um de um de um bem que já está desapropriado já pertence a União tá certo eles vão ter apenas que modernizar isso aí as bitolas das linhas que é negócio substituir os dormentes finalmente era dormente eu nem sei o que usa mais hoje então você veja que o valor que sim não tem se o Brasil tiver foi realmente um país sério se o Brasil quiser efetivamente priorizar esse transporte ferroviário que não vai concretizar no mandato de um presidente da república mas tem que ser um programa de governo que tem que ser perseguido ao longo aí de pelo menos uma década para que a gente possa ter tudo isso que isso já existe nos Estados Unidos no Caraná na Europa em outros países mais desenvolvidos se o Brasil quiser ser e ser competitivo e ter essa modalidade de transporte ele tem que ter essa opção e tem que ser uma opção de governo não a opção de um governador de um presidente então tem que ser alguma coisa que tem que dar autonomia essa NTT que o senhor falou aí eu já tinha mais ou menos esse mesmo pensamento dela eu acho que falar em a NTT me perdoe se eu estiver errado falar sobre aquela agência brasileira que mexe com área de minerária mineração meu Deus ali ali são caixas pretas vermelhas indevassáveis e tem que colocar o dedo em tudo isso para poder organizar para você ter um programa de governo você deixar na mão desse povo e se essas empresas tiverem esse serviço não do povo brasileiro dos interesses brasileiros mas de empresas é difícil aí é complicado mas nós não podemos não pode desanimar onde eu vejo inclusive a comissão especial a comissão especial dessa PEC que eu sou presidente nós vamos convidar novamente o governo de Minas para estar presente e não perguntar governo o que é que o senhor pretende o que o senhor está fazendo para poder alcançar o que o senhor pretende então nós estamos aqui para poder apoiar ajudar quem tem a caneta na mão não é um deputado não é o presidente da comissão não é um João Leite um grande batalhador mas quem tem a caneta na mão é o poder executivo e só ele cabe dar um alinhamento no que ele quer e no que pode acontecer então você representando hoje o governo do estado representando o secretário Fernando Marcato representando o governador Zema você sai daqui hoje com com a coceira na orelha porque você tem uma responsabilidade muito grande e nós vamos convidá-los para que você possa expor o que que Minas quer para que Minas possa ter esse programa na mão já bem elaborado porque na hora que o governo federal acordar ele já vai encontrar o terreno propício para poder implantar e a partir de Minas Gerais então eu queria terminar minha fala dizendo que nós estamos aqui para poder colaborar nós estamos aqui para poder ouvir e nós estamos aqui para poder depois de colaborar de ouvir bastante nós vamos dar sequência a essa PEC e vai destacar Minas Gerais como um estado que efetivamente se interessa de fato pelo transporte ferroviário e elaborar uma peça bem feita para a gente poder sair à frente obrigado aí pela presença André Evânia os nossos convidados e nós vamos assumir a nossa responsabilidade nesse fato nesse nesse caso que ficou adormecido né por tantos e tantos anos e o desfecho ele virá em breve tá muito obrigado deputado João Leite grande amigo grande companheiro e o senhor será lembrado na história de Minas Gerais como quem meteu a vara na caixa de marimbona e o senhor vai cumprir as suas funções que eu sei o quanto obstinado é quanto preparado é e quanto interessado tem sido tá João muito obrigado obrigado deputado Carlos Pimenta presidente da nossa comissão especial da PEC 43 presidente da comissão de saúde da Assembleia em contratempo ainda pra estar aqui não é pra pra nos ajudar eu tenho que dizer que na verdade nós somos provocados por esses lutadores aí ferroviaristas como André Tenuta são são diversos é um time é que sonhou a retomada ferroviária no estado e é como o senhor disse acho que é um novelo né cada hora a gente puxa um fio vem mais coisas sabe que tema importante aqui nesta manhã proximamente vai ter o workshop do plano estratégico ferroviário e teremos audiência na Assembleia Legislativa de como caminhou o plano estratégico a fala do vossa excelência aí já possibilitou uma conversa do relator com o consultor doutor Gustavo sobre a questão das linhas nos centros urbanos não é então amarrar tudo isso o senhor imagina o senhor o senhor que vai entrar para a história o senhor e o deputado Gustavo Mitre a construção do estado de Minas não tratava da questão ferroviária hein o estado de Minas o senhor quer falar por favor eu só queria só um minutinho eu tenho o meu funcionário um funcionário que trabalha um colaborador do nosso gabinete é o motorista que me transporta para aquele norte de Minas todos os dias praticamente ele chama Geraldo e o pai dele era ferroviário e a estrutura do sistema ferroviário Gustavo algum tempo atrás era uma coisa fantástica o povo ele tinha orgulho de ser ferroviário nós temos o clube dos ferroviários em Montes Claros uma coisa linda e era um status era um status eu sou ferroviário aposentado eu operei aquela máquina eu fiz isso fiz aquilo então veja bem como é que uma grandiosidade dessa que por falta de interesse acabou caindo no esquecimento de todo mundo e só para mostrar isso esse sentimento que existe nos ex-ferroviários já são pessoas mais velhas mas nos filhos dos ferroviários meu pai era ferroviário era orgulho falar isso meu pai era ferroviário trabalhou aqui aquele clube ali nós tínhamos a cota daquele clube lá dos ferroviários campo de futebol piscinas hoje tudo quase tudo envelhecido com o tempo mas eu espero que esse sentimento dos ferroviários eles possam hoje inundar os corações dos governantes para que a gente possa ter um sistema ferroviário à altura das necessidades do Brasil e principalmente do que o mundo hoje oferece e pede que é um sistema bem ágil bem moderno sistema ferroviário deputado Carlos Pimenta sua excelência ver como que é essa conversa sobre as ferrovias eu me lembro um tempo atrás uma das nossas reuniões o ex-secretário de infraestrutura do estado um dos da frente ferroviária disse para ele que precisava urgentemente colocar dinheiro nas ferrovias e ele respondeu não tem dinheiro para tapar buraco das rodovias e o ferroviarista vira para ele diz assim o senhor está tapando buraco de rodovia porque a carga que está na rodovia não é carga de rodovia é carga de ferrovia se eu tenho uma ideia os números que eles dão é a Rússia por exemplo 90% de toda a carga está na ferrovia não está na rodovia nós estamos vendo tritrem bitrem por que que tem trem na rodovia está no lugar errado não é e aquilo que o André falou nós tínhamos 8.500 quilômetros de ferrovia estamos com 3.000 operacional então está errado eu passo a palavra então ao mais comentado aqui nesta manhã vice-presidente dessa comissão relator da PEC é um negócio 43 homem está sendo mais procurado dessa assembleia deputado Gustavo Mitri bom dia a todos bom dia João bom dia Carlos Pimenta bom dia Vânia André primeiramente reiterar aí o nosso compromisso com essa comissão prof. Rolias e dizer que hoje é uma honra participar acredito que pela primeira vez ao seu lado e do deputado Carlos Pimenta de uma mesa e dois deputados que eu me espelho aí na eu estou no início do primeiro mandato e que a gente espelha no que está por vir então para mim é uma honra fazer parte dessa dessa mesa segundo lugar eu escutei atentamente a todas as falas tanto dos representantes das empresas do André que sempre nos brinda aí com uma obra de conhecimento a respeito das ferrovias e a cada dia que a gente te escuta a gente passa a conhecer um pouco mais a Vânia na mesma linha né nós estamos aí aprendizes deputado Carlos Pimenta dessa a gente tem o gosto pela ferrovia a gente tem a sensibilidade de o que fizeram com o nosso país foi um crime de abandonar as ferrovias do jeito que elas foram abandonadas eu tive a oportunidade ainda final da adolescência de morar dois anos nos Estados Unidos de um ano na França e na França o veículo de transporte não me fez falta nenhuma pelo contrário talvez tivesse sido mais complicado para mim estada lá se não tivesse os metrôs e os trens de passageiros mais seguros mais eficazes mais pontuais mais baratos enfim nós a gente não consegue entender o que fizeram com o nosso país mas enfim chegamos a esse ponto acredito que nós passamos por um momento histórico muito graças à luta do incansável João Leite com quem eu aprendo todo dia um pouco mais não só a respeito de ferrovias hoje nós temos passado André mesmo tendo em vista o seu ponto de vista a respeito desse decreto nacional que ainda não foi concluído mas eu acredito que nós estejamos passando pelo melhor momento das últimas décadas a favor das ferrovias de alguma maneira primeiramente as empresas hoje já estão pelo menos com um pouco mais de vontade de fazer essas doações não sei se eu estou enganado mas hoje o apelo não se falava em ferrovia um tempo atrás e hoje o apelo hoje já tem emenda um pouco de emenda parlamentar para a ferrovia nós já temos uma cadeira no governo do estado pela primeira vez talvez na nossa história com a Vânia ocupando uma cadeira representando o setor ferroviário por alguém que conhece as profundezas ou seja o estado não tinha nenhum representante para as ferrovias fui convidado pelo deputado Carlos Pimenta pelo deputado João Leite para ser o relator de uma PEC que talvez mude a nossa história a PEC 43 que nós devemos fazer nós estamos fazendo um relatório em conjunto com a nossa assessoria este é um dos motivos que eu fiz questão também de vir pessoalmente hoje para trocar uma ideia e compartilhar alguns pensamentos meus com o João com o deputado Carlos Pimenta com a nossa assessoria para fazer um relatório que de fato possa fazer diferença não só fique nas letras no conteúdo nos anais da Assembleia para recordação João para tentar fazer alguma coisa que de fato fique fácil de tirar do papel porque julgar para a plateia julgar para a torcida é fácil falar que vai fazer por ferrovia que vai fazer trem turístico que vai fazer o PEF é mais fácil ainda mas tentar de fato tirar alguma coisa do papel e para isso talvez um relatório bem feito a várias mãos seja seja prudente nesse momento acho que esse momento histórico muito nos honra por quê? porque por esse motivo passando por Soledade São Lourenço Itaiandu Passa 4 toda a população não são só os mandatários todo mundo ávido pelas linhas ferras passando por Varginha Porto Seco Três Corações Lavras a mesma coisa a demanda já está já está estou até arrepiando aqui agora já está nas veias da população e isso talvez seja o mais importante passando por Itaúna Divinópolis Divinópolis nós teremos lá talvez um dos grandes monumentos turísticos do nosso país que será lá a Cruz do Divino Espírito Santo que está sendo erguida então quer dizer imagina o fluxo de turista talvez entre Divinópolis e Belo Horizonte que passa por Betim Itaúna e talvez a gente não sabe a dimensão que vai tornar o polo turístico lá hoje já se já se fala também na facilidade do trem de passageiros para Sete Lagoas quer dizer o norte de Minas os deputados já estão presentes na nossa comissão João já hávidos também tem o Belo Horizonte Minas Bahia tem outro tem setores importantíssimos de grãos que hoje esperam não só o trem de passageiro mas o trem de cargas que farão uma grande diferença em nosso país então acho que o momento é muito oportuno já disse isso na nossa comissão já disse isso ao deputado João Leite acho que o governador Zema tem um momento diferenciado da nossa história no Brasil para que ele tenha o carimbo de quem tentou retornar as ferrovias de alguma maneira seja de carga seja de passageiro seja turístico por quê? porque a população 99% da população se não for 100% adere a essa a essa modalidade de transporte hoje me preocupou muito um assunto aqui João segurei inclusive esse esse requerimento esse talvez seja tudo hoje aqui foi falado tem um simbolismo de uma importância muito grande mas isso que vocês levantaram aqui hoje que é essa área no orto nós não podemos em hipótese alguma deixar que essa área tenha outra destinação se não essa garagem esse estacionamento porque o futuro aí eu já não digo nem de ferrovia hoje qual que é um dos grandes dramas das grandes metrópoles trânsito de veículos não tem outra saída para melhorar o trânsito de veículos a não ser ferrovia nós não temos outra saída nós não podemos fazer viaduto na cidade inteira nós não podemos diminuir os veículos que hoje a tendência é aumentar a única solução possível para o caos urbano para a mobilidade urbana chama-se metrô e trem não tem outra e eu não tinha essa sensibilidade não tinha essa visão com essa reunião hoje ficou muito clara para mim e essa doação do Benito para a prefeitura de Belo Horizonte alguma coisa nós temos que fazer porque esse pátio um dia construído alguma coisa nesse local acabou acabou o estacionamento e se resolvemos um dia ter um trem-bala de Belo Horizonte a São Paulo vai para onde? e se um dia crescer voltar a empresas privadas chinesas alemãs resolverem aderir e investir nos nossos trens estacionamento vai ser aonde? então hoje talvez simbolicamente o assunto mais importante do dia e que talvez esteja ao nosso alcance seja esse esse requerimento convocando seja o DENIT o prefeito municipal ou até uma liminar uma liminar na justiça mostrando a importância da mobilidade urbana e o final o desfecho para a melhora da mobilidade urbana eu só enxergo nos trens e no metrô então eu acho que a reunião de hoje foi muito produtiva estou extremamente entusiasmado com a relatoria dessa PEC acredito que tenha sido um presente para mim aí do João Leite do deputado Carlos Pimenta acho inclusive que o deputado João Leite por direito e por tudo que ele tem feito deveria levar os louros dessa desse dessa PEC né a gente tem que dar a César o que é de César né então muito obrigado e estamos juntos aí Carlos Pimenta para para uma melhor Minas Gerais uma melhor qualidade de vida para os mineiros uma melhor mobilidade urbana e coloquemos aí os trens no trilho muito obrigado tá nascendo tanta coisa né eu imagino deputado Gustavo Mitre que o seu relatório a comissão especial presidida pelo deputado Gustavo Pimenta produzirá o primeiro trecho no terminal de cargas de Varginha porque uma empresa vai poder operar e é claro que o Kleber lá do Porto Seco de Varginha ele disse isso aqui na Assembleia Legislativa a empresa não quer operar o trecho eu opero é isso que que essa PEC conduzida pelo deputado Carlos Pimenta e o senhor o relator vai tratar disso imagino que o senhor vai inaugurar o primeiro trecho né lá em Varginha de uma empresa uma nova empresa operando o trecho dentro do estado de Minas Gerais nós temos é vários requerimentos mas nosso amigo não é posso dizer assim Ariston ele quer fazer uso da palavra e nós estamos abrindo um debate e eu queria saber dele a possibilidade de reverter essa doação do orto Ariston além do que tudo foi tratado e que você deverá falar também se é possível reverter a doação do orto já que se trata para além de tudo uma área estratégica para a região metropolitana de Belo Horizonte e para o estado e também uma área de preservação cultural do estado de Minas Gerais obrigado pela sua presença paciência de ouvir isso tudo né mas é para você ver a paixão né a paixão do trem aqui em Minas Gerais né Atlético Cruzeiro eu e Carlinho Pimenta brigamos por causa desse negócio de Atlético Cruzeiro agora trem nós estamos juntos nós torcemos para o Ferroviário Futebol Clube e você Gustavo Mitre hoje por uma coincidência João não sei se em homenagem a você nós três viemos de gravatas azuis pois é o Ariston tem a palavra muito obrigado pelo seu tempo aqui com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais Ariston ok deputado só para lembrar essa não é gravata azul viu é roxa não é azul não viu de qualquer maneira torci muito para o Atlético conto e vi mas não deu né que pena vamos lá com relação ao que foi colocado aí pelo colega André Tenuta que eu estimo muito quero dizer que o DENIT ao contrário do que ele falou ele tem apoiado sim em todas as ações relativas aos projetos de treino turístico o DENIT só não tem recurso orçamentário previsto no orçamento da autarquia para fazer transporte para fazer o que vier a ser para a produção do treino de treino passageiro mas o DENIT já contribui e muito com todos os bens que eram da rede ferroviária nesses projetos então eu acho que se não for o DENIT não pode ser nenhum outro órgão para ajudar então eu acho que o DENIT tem sim um apoio a gente tem feito um apoio justamente junto com o apoio também do próprio Ministério Público Federal em Minas Gerais na pessoa do doutor Fernando Martins tá temos feito contato quase que semanalmente com o assessor dele né doutor Luiz Eduardo né com relação aos projetos que foram solicitados né alguns bens materiais rodantes pela Associação Brasileira de preservação ferroviária a BPF a gente conseguiu tirar com a ajuda do DENIT e da MRS tá 14 vagões de passageiros tá dentro do pátio de Santos Dumont agora assim a gente não pode querer que apenas o DENIT né junto com a a a a a concessionária faça todo o serviço a gente quer o que que o próprio a própria OCIPE né ONG TREM ela tire é é a camisa né da manga tá e coloque pra trabalhar porque assim todos os projetos que a ONG pediu pra gente até hoje estão no mesmo lugar tá então era isso que eu tinha que falar com relação a isso tá bom então precisando assim como a gente conseguiu reunir também três municípios no caso dos trilhos de Itabirito vinte mil mil vinte quilômetros de ferrovias que foram tiradas né a pulso pela Prefeitura Municipal de Itabirito né a gente conseguiu juntar os três municípios São Geraldo né é próprio Itabirito e esqueci agora Novo Cruzeiro né juntamos tem mais ou menos um mês conseguimos reverter a situação lá juntamos três municípios e fizemos uma conciliação inclusive com a participação aí do André Tunita que teve presente na reunião com o CINFRA também teve presente na reunião o próprio Ministério Público Federal em Minas Gerais esteve presente na reunião ou seja todos os envolvidos tiveram presentes né numa ação foi feita de forma conjunta ou seja então eu acho que é imprudência falar que o DENIT não apoia né esses projetos tá ok com relação ao terreno é do Horto Florestal é foi feito um trabalho desde 2015 pela unidade ferroviária do DENIT em Belo Horizonte com relação a essa área remanescente né do estudo de readequação do traçado da da ferrovia né então iriam sobrar terrenos e o DENIT não tinha naquela ocasião nenhum projeto em andamento ferroviário não tinha nenhuma ideia do que que poderia ser colocado naquele 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 terreno ou seja o DENIT procurou a prefeitura municipal em função inclusive até dos acidentes com as barragens aí em Minas Gerais né a gente procurou atender o projeto que foi desenvolvido pela SUDECAP desde 2015 então a SUDECAP desde aquela época ela vem trabalhando trabalhou junto com a própria unidade ferroviária a própria Vânia pode dar mais detalhes desse projeto ou seja se não fosse a própria SUDECAP esse terreno estaria totalmente ocupado por invasores então o DENIT procurou dar uma destinação adequada tá até porque não existia projetos ferroviários não existia um projeto de trem turístico nem de transporte passageiro ou seja se o DENIT tivesse ficado parado todos esses imóveis aí do outro florestal já estariam ocupados por isso que a gente procurou o apoio da prefeitura municipal que buscou dar uma destinação adequada para esse imóvel o DENIT na ocasião que foi buscado uma em função até de uma reunião que teve no próprio Ministério do Turismo onde estava um dos participantes diretores da Associação Apito aliás na verdade o Sérgio Mota que a gente chegou nessa reunião chamada em 15 minutos antes tivemos presente lá eu e o Marcelo Chagas nosso diretor atual logo no início do mandato do ministro anterior sobre essa área do pátio do horto florestal e a gente imediatamente fez um ofício encaminhando para a prefeitura pedindo informando que a gente tinha cancelado a nossa sessão iria ser cancelada mas depois houveram outras reuniões junto ao Ministério dos Transportes aqui onde o DENIT foi obrigado a reverter o ofício encaminhado ou seja não é uma determinação do DENIT mas sim de cima que a gente é uma entidade vinculada ao Ministério dos Transportes então assim eu acho que cabe aí a Câmara Legislativa junto com o Ministério da Infraestrutura junto com o DENIT e com a própria Prefeitura Municipal de Belo Horizonte achar uma alternativa para que seja plausível de forma a preservar essa área não é o DENIT que decide tá certo a gente tentou mas não foi a gente não conseguiu então eu coloco aqui o DENIT à disposição para continuar nessa com essa demanda aí e andamento tá existe um projeto da Prefeitura Municipal já teve um custo né com relação a regularização dessas áreas levantamento topográfico georreferenciado né então a gente não se manifestou ainda né com relação a possibilidade e autorização para fazer um loteamento a gente não se manifestou ainda ok então assim é uma é uma como diz até o nosso vice-presidente aí da frente parlamentar né é que é possível de reverter pode ser possível mas desde que seja conversado com a Prefeitura Municipal né e talvez o próprio Ministério tá a gente se coloca aqui à disposição para acatar o que tiver que ser acatado tá mas assim é uma situação que já como eu coloquei já teve um custo pela SUDECAP no que diz respeito a esse levantamento tentação de empresa para fazer o levantamento existem outras áreas aí também no próprio município de Belo Horizonte que foi oferecida inclusive pela própria Vânia aí indicada porque ela conhece bastante eu não conheço tão bem Belo Horizonte quanto ela para a própria associação APITO para que fosse colocado como uma disponibilidade diária né e essa área não foi não foi ela foi rechaçada pela OSCIP tá então assim não é simplesmente depois de alguns anos quase cinco anos de trabalho vem depois de cinco anos dizer que a área é de interesse do transporte ferroviário então assim a gente tem que pegar todo o contexto da situação tá então assim não existia a frente parlamentar não existe projeto ainda aprovado em lugar nenhum do transporte de passageiro por isso que o Denitio foi obrigado a dar uma destinação para aquela área porque senão hoje ratifico era uma área que já estaria invadida tá e todo mundo sabe aqui que uma área ocupada por invasores para você reverter é muito complicado para não dizer impossível porque vem os órgãos de defesa defensoria pública né impedindo né defendendo o mais fraco ou seja é esse essa área que vai ser utilizada é vai ser para o município de Belo Horizonte também entendeu não vai ser para qualquer outro tipo de projeto vai ser desenvolvido para uma habitações né para pessoas de baixa renda que estão precisando também tá então assim é importante que seja feita uma conversa tratativa me coloco aqui à disposição assim como também coloco o nosso diretor para participar dessa conversa aí com a prefeitura municipal Ariston muito obrigado eu creio que a sua fala nos remete a algo importante viu Ariston conversava com o nosso consultor da comissão que é um especialista também na legislação metropolitana e Ariston você chegou no ponto para nós nós temos áreas federais em Belo Horizonte que estão com DENIT outras estão com a SPU mas a legislação estadual aprovada por essa assembleia legislativa determina que essas áreas não podem ser cedidas elas não podem ter outra destinação há uma legislação estadual inclusive estou pedindo doutor Gustavo agora em relação a essa área específica para que a gente possa preservá-la hoje por um tempo atrás a SPU queria pegar uma área que está na divisa com Nova Lima e passar ela para minha casa e minha vida lá nós temos toda a estrutura ferroviária de Águas Claras ligando a região sul de Belo Horizonte com Brumadinho com Iotim então nós nós hoje eu creio que nós demos um passo importante neste encontro porque nós temos que efetivamente trabalhar juntos ainda bem que você e Vânia trabalham muito juntos mas tem que ter o pensamento a SPU e o DENIT sempre que estrutura ferroviária no estado de Minas Gerais elas estão preservadas elas têm uma legislação na próxima semana a comissão deverá ir ao comandante geral da polícia militar de Minas Gerais nós estamos construindo junto com o coronel Rodrigo um protocolo em relação às estruturas ferroviárias de Minas Gerais ação imediata da polícia militar em relação a trechos ferroviários a estações a bens ferroviários as áreas ferroviárias tudo isso é tem que ser preservado a lei 23 230 de 4 de janeiro de 2019 reconhece como de relevante interesse cultural do estado as linhas os ramais ferroviários existentes em Minas Gerais essa legislação é que orienta a estrutura os terrenos tudo que pertence às ferrovias no estado de Minas Gerais por isso estou muito agradecido com a sua presença e de trabalharmos e de trabalharmos juntos e o DENIT acompanhar junto com a Vânia também que a gente sabe a quantidade de pedidos que vocês têm permanentemente mas com este entendimento não é possível em terrenos estruturas ferroviárias do estado de Minas Gerais da outra destinação que não seja destinação de utilização e de preservação então Ariston muito obrigado porque você tem sido um parceiro sensacional na questão da escola ferroviária de Lavras muito obrigado e peço que você continue com essa atenção com o estado de Minas Gerais e nos ajude nessa luta e que o André Tenuta na garra dele faz também e que nós aqui na Assembleia Legislativa também estamos fazendo ultimamente agora a SPU quer vender a área do Belvedere que está no PF no plano estratégico ferroviário como um parque estação e a SPU quer vender nós vamos vender ou vamos fazer uma rodovia é impossível fazer uma rodovia no leito de uma ferrovia os trilhos estão lá por isso eu quero comemorar esse trabalho conjunto seu com a Vânia atenção sua com as OCIPS com as ONGs de preservação que são muito caras para nós nossas linhas nossos trechos o Gustavo está me ajudando aqui o artigo 3º dessa legislação 23.230 diz o seguinte a supressão de linhas ou ramais ferroviários no estado ainda que de trechos remanescentes de qualquer extensão será precedida por audiências públicas com setores afetados e fica condicionada a aprovação dos órgãos responsáveis pela política de preservação do patrimônio cultural e dos demais órgãos públicos competentes fundamentado em estudos técnicos que demonstrem a impossibilidade de se dar destinação ferroviária turística ou cultural para a linha ou ramal essa é a lei estadual que nos rege hoje como eu te disse e aí quero colocar quero me colocar à disposição também e a Vânia vai estar à frente disso também que é o protocolo que está sendo construído com a polícia militar de Minas Gerais para ação imediata nesses trechos para impedir quero dizer também que estive na semana retrasada nos bombeiros militares na academia dos bombeiros militares de Minas Gerais já criando um protocolo também para a partir da emenda constitucional termos também o treinamento já dos bombeiros para atendimento em acidentes ferroviários portanto precisamos muito de você viu Ariston para trabalhar junto com a comissão aqui e com a Secretaria de Infraestrutura do Estado sobre a mesa requerimentos nós temos alguns requerimentos eu deixo o Ariston livre mas alguns requerimentos aqui irão para você mesmo se você quiser acompanhar queria solicitar então Ariston acho que o doutor Gustavo já conseguiu para que tenhamos essa comissão tenha então esse catálogo essa relação de bens para que os deputados são 77 deputados e deputados de Minas Gerais tenham conhecimento dessa relação de bens que o DENIT detém faremos também um pedido da SPU já que alguns alguns terrenos e trechos estão com a SPU o primeiro é uma reiterando o requerimento o deputado Gil Pereira reitera para que seja encaminhado ao governador do Estado a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo ao Ministério de Infraestrutura e o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes DENIT pedir de providência para a reconstrução da estação ferroviária da cidade de Espinosa que desmoronou no último final de semana devido a precária estrutura e as fortes chuvas está o meu coronel Zé Geraldo Azevedo essa é aquela preocupação recentemente o Flávio me deu um relatório Azevedo dizendo que faltava uma autorização vocês tinham até decidido fazer a restauração da estação mas faltava a autorização não sei se era da Prefeitura ou algo assim mas nós vamos encaminhar queria sugerir também que seja encaminhada a VLI para conhecimento também do requerimento do deputado Gil Pereira sobre a mesa outros requerimentos requerimento dos deputados Carlos Pimenta Gustavo Mitre e João Leite para que seja encaminhada a VLI Logística em Belo Horizonte a MRS Logística em Belo Horizonte pedido de providências para que essas empresas criem programas de apoio ao transporte até o destino final de bens ferroviários móveis doados ou cedidos para fins de implantação de trens turísticos no Estado de Minas Gerais requer ainda seja encaminhada ao referido órgão as notas taquigráficas da nona reunião extraordinária dessa comissão que teve por finalidade debater os impactos e as oportunidades promovidas pelo Decreto Federal 10.161 de 2019 que regulamenta alienação à disposição dos bens móveis ferroviários inservíveis do DENIT seja encaminhada a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade e a Fundação Dom Cabral em Belo Horizonte pedido de providências para o plano de estratégia ferroviária do Estado de Minas Gerais que contenha propostas para o aproveitamento de bens móveis e imóveis que poderão ser disponibilizados para projetos ferroviários em Minas Gerais com base no Decreto Federal 10.161 de 2019 requer ainda seja encaminhado ao referido órgão as notas taquigráficas da nona reunião seja encaminhado ao Secretário do Patrimônio da União em Brasília e pedir de informações na forma de um catálogo com a relação de todos os bens imóveis ferroviários não operacionais localizados no Estado de Minas Gerais incluindo terrenos e prédios históricos seja encaminhado ao Diretor-Geral do DENIT pedir de informações na forma de um catálogo com a relação de todos os bens móveis ferroviários não operacionais localizados no Estado de Minas Gerais seja encaminhado ao Diretor-Geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres pedir de informações na forma de um catálogo com a relação dos bens móveis e imóveis ferroviários vinculados a contratos de arrendamento serão extintos nos termos do Decreto 10.161 seja encaminhado de Diretoria de Infraestrutura de Infraestrutura Ferroviária do DENIT em Brasília e pedir de providência para que seja garantido o uso exclusivo para projetos ferroviários do terreno situado no bairro Boa Vista Horto Florestal em Belo Horizonte terreno ex da antiga Rede Ferroviária Federal identificados na cláusula terceira do instrumento termo de sessão número 12 de 2019 considerando a importância estratégica dessa área para o transporte ferroviário de passageiros na região metropolitana de Belo Horizonte também a Lei Estadual 23.230 que reconheceu como de relevante interesse cultural do Estado as linhas e os ramais ferroviários existentes em Minas Gerais seja realizada audiência pública para debater com o município de Pirapora a ampliação da ferrovia Centro-Atlântica no Norte de Minas e a reativação do transporte de passageiros a ferrovia atualmente é controlada pela VLI esse do deputado Gil Pereira para debater com o município de Monte Azul a ampliação da ferrovia Centro-Atlântica operada pela VLI com o município de Montes Claros a ampliação da ferrovia Centro-Atlântica Norte de Minas controlada pela VLI e debater com o município de Janaúba a ampliação da ferrovia Centro-Atlântica Norte de Minas controlada pela VLI município de Bocaiúva também debater a ferrovia controlada pela VLI em votação os requerimentos cada um por sua vez para encaminhar a votação tem a palavra sua excelência o deputado Carlos Pimenta Sr. Presidente eu quero só tornar prático esses requerimentos do deputado Gil Pereira que são importantes agora eu acho que fica muito difícil que se faça uma audiência pública em cada uma dessas cidades é complicado são seis cidades então eu queria propor que V. Exª conversasse com o proponente o deputado Gil para que a gente faça uma só audiência pública pode ser aqui em Belo Horizonte ou em Montes Claros que em Montes Claros concentra todo e a gente convida os representantes de cada uma dessas cidades e a gente faz uma bela de uma audiência pública a discussão é o mesmo o assunto é o mesmo e eu quero só apelar para a praticidade da gente poder fazer uma só reunião com representantes de todas essas cidades não sei se seria pertinente votar ou apresentar uma emenda para que a gente possa transformar essas cinco ou seis reuniões de uma só na cidade de Montes Claros ou em Belo Horizonte fica o critério do autor para a gente poder fazer essa discussão nós vamos colocar em votação vamos aprovar deputado Carlos Pimenta e conversarei com o proponente acompanhando a sugestão de V. Exª entendemos ser pertinente mas vamos aprovar e vamos depois tratar essa questão com o deputado Gil Pereira estão em votação os requerimentos cada um por sua vez eu indago ao deputado vice-presidente dessa comissão Gustavo Mitri como vota sua excelência voto favorável a todos os requerimentos indago ao deputado Carlos Pimenta presidente da comissão especial da PEC 43 como vota presidente eu voto favorável mas com essa observação no sentido da gente tentar dar uma dinâmica mais prática a esses requerimentos deputados deputado João Leite vota sim ainda temos um outro requerimento que será trazido pelo doutor Gustavo que é o consultor desta comissão ele já está chegando com este requerimento obrigado Eu indago ao Zé Geraldo Azevedo, nosso coronel, se ainda deseja fazer uso da palavra. Se eu desejo fazer uso da palavra, é só acionar aí o seu microfone, liberá-lo. Aqui está liberado. Bom, deputado, apenas agradecer pelo convite. O senhor sabe bem que um convite da comissão, especialmente de vossa excelência, a gente entende não como um convite, mas como uma convocação. Estaremos sempre à disposição da comissão. E esclarecendo em relação ao que o senhor citou aí, da estação lá de... Espinosa. Espinosa. Realmente, a gente já está com o processo todo pronto para fazer a recuperação da estação e está em trâmite lá no DENIT. O Ariston está por dentro lá do processo e, em breve, a gente espera já estar realizando a recuperação dessa estação. Então, estaremos sempre à disposição aí da comissão e anotei todos os pontos aqui. A gente vai estar também em permanente contato aí com a Vânia, com o governo de Minas, e vamos caminhar junto aí nesse processo. Obrigado, coronel. O deputado Cássio Pimenta já leva notícia para Espinosa de que está no processo, não é? Ariston, por favor, acompanhe aí para nós. Obrigado, Ariston. Sobre a mesa, mais um requerimento. O deputado Gustavo Mitty, Carlos Pimenta. Solicito que seja realizada a audiência pública para debater com a concessionária VLI Logística, com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, e com a comunidade interessada à implantação do trem turístico de além Paraíba. Em votação, requerimento, como vota o vice-presidente da comissão, deputado Gustavo Mitre? Eu voto favorável, deputado Carlos Pimenta, como vota? Favorável, presidente. Deputado João Leite, vota sim, está aprovado o requerimento. Indago André, a Vânia, se ainda deseja fazer uso da palavra, por favor, André, pode utilizar esse microfone aqui à minha direita. André, este aqui, por favor. Bom, eu gostaria apenas de agradecer novamente a oportunidade de ter usado o microfone, feito algumas colocações sobre o tema que está hoje na pauta. Agora, me cabe esclarecer que há uma diferença muito grande quando a gente, às vezes, cita o DENIT, é isso, DENIT, é aquilo. Como instituição, o histórico do DENIT, se a gente for analisar o que houve nesse período em que o DENIT ficou como responsável pelo material rodante, pelo material não operacional, que, por lei, estava aos cuidados dele, especialmente a questão do material, das linhas ferras que passavam dentro da cidade, houve, sim, lamentavelmente, uma entrega de qualquer jeito para prefeituras, certo? Agora, isso foi uma coisa histórica, cujos responsáveis por isso não estão mais lá hoje no DENIT. Então, o doutor Marcelo e o Ariston, eles não foram os responsáveis por essa trajetória lastimável de doação de qualquer jeito, especialmente de trechos ferroviários, para a prefeitura fazerem o que bem quisessem, certo? Hoje em dia, a gente tem um outro contexto dentro do DENIT, especialmente após a chegada do Ariston e do Marcelo ao comando, que a gente nota um outro tipo de disposição mais aberta, mais inteligente e mais preocupada com o destino daquilo que cabe a eles por lei da conta, certo? Então, nós temos tido ótimas conclusões de demandas que a gente tem colocado recentemente, inclusive, para salvar o material como o próprio Ariston lembrou, e material que está encostado em algumas cidades aqui em Mineiro, para a gente ser capaz de redirecionar a projetos. Então, eu falei isso, mas não fiz a ressalva, essa ressalva que eu deveria ter feito, então, aproveito aqui essas minhas últimas palavras para fazer essa ressalva. O DENIT, anteriormente, era um, hoje, nós temos visto uma nova orientação, um novo espírito ali dentro, um espírito de mais cuidado com o que se faz, muito mais cuidado. Obrigado. Obrigado, André. Está vendo, Ariston, você é do nosso coração, viu? Nós não abrimos mão de você, não, viu? Muito obrigado por tudo, viu, Ariston? E André fez aí as ressalvas. Eu indago sua excelência, o deputado Carlos Pimenta, não quer, o deputado Gustavo Mitre também, e eu queria agradecer nesse final o nosso consultor, o doutor Gustavo, agradecer a Daniela Jacome, também aqui da nossa assessoria, Ana Cristina, está o meu ídolo lá no som, diz que o som está bom, Tim Maia, aquela fera, Tim Maia chama Vinícius, mas para nós é Tim Maia, e teve Covid, hein, gente, olha lá, e ficou bom demais, olha lá, beleza. O nosso repórter fotográfico, William Dias, as fotos dele já estão no almg.gov.br, você pode entrar aí que você vai ver as fotos do nosso repórter fotográfico, Heitor Costa, é o povo das câmeras aí, meu irmão Julinho, Júlio César está lá também, o Rafael Couto também, o Elton Wagner, o Márcio, nosso assessor aqui da comissão, muito obrigado, está comigo, o Ricardo Coutinho estava aqui, a Bruna, minha assessora também, e Hélio Rabelo, envergando a máscara do galão das Minas Gerais ali, muito obrigado, gente, a todos, está cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, queria lembrar a todos que nós vamos ter proximamente a audiência do PEF, doutora Vânia está fazendo lá já, vamos fazer o workshop lá e depois vem para uma grande audiência aqui, queria lembrar também, vamos ter uma solenidade, deputado Carlos Pimenta, deputado Gustavo Mitre, presidente da Assembleia receberá os diretores do SESC mineiro para agradecer em nome do povo de mineiro a doação das locomotivas para Minas Gerais, eles serão recebidos no Salão Nobre da Assembleia Legislativa, está cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece os presidentes parlamentares, os convidados, determinam a laboratura da ata e encerram os trabalhos.